Boa noite, o debate com os candidatos ao governo do Espírito Santo começa agora. Esse é o último debate na televisão com os candidatos a governador antes da eleição no próximo domingo. Todos que estão na disputa este ano se credenciaram a participar desse debate. Conforme prevê a lei eleitoral, foram convidados os candidatos de partidos ou coligações com representação no Congresso Nacional. Estão aqui Jaqueline Rocha do PT, boa noite, candidata. Boa noite, André. Boa noite a todos que estão nos assistindo. André Moreira do PSOL, boa noite, candidato. Boa noite, André. Boa noite, ajudando aí de casa. Boa noite, candidato Aridelmo Teixeira do PTB. Boa noite e parabéns pelos 90 anos. Rose de Freitas do Podemos, boa noite, candidato. Boa noite a todos os telespectadores e toda a equipe da Gazeta. Boa noite, Renato Casagrande do PSB. Boa noite, André. Boa noite, candidatas, candidatos. Boa noite a todos os capixabas. E boa noite, Carlos Banato do PSL. Boa noite, André. Boa noite, capixabas. Debates como esse fazem parte de uma tradição que já acontece há mais de 30 anos aqui na TV Gazeta. É o nosso compromisso com a democracia. Essa noite é um excelente momento para você, eleitor, analisar bem as propostas e ideias de cada candidato. Quem será o futuro governador do Espírito Santo? A escolha é sua e acontece pelo voto consciente. Esse debate também está sendo transmitido pela rádio CBN Vitória, na frequência 92,5 FM e no nosso portal de notícia, g1.com.br.es. É a oportunidade para os capixabas que moram fora do Estado ou até em outro país acompanharem tudo. Vamos às regras. Nos quatro blocos do debate, os candidatos farão perguntas entre si. No primeiro e terceiro bloco, os temas das perguntas são livres. Os candidatos fazem as perguntas sobre os assuntos que quiserem. No segundo e no quarto bloco, os temas das perguntas são determinados por sorteio feito por mim, ao vivo. A cada nova pergunta será sorteado um novo tema. Em todos os blocos do debate, cada candidato terá direito a fazer uma pergunta. O tempo da pergunta será sempre de 30 segundos. O escolhido terá um minuto e meio para a resposta. Quem perguntou terá um minuto para a réplica e quem respondeu também terá um minuto para a tréplica. A ordem das perguntas foi sorteada anteriormente na presença de representantes dos candidatos. No final do quarto bloco, cada um poderá fazer as suas considerações finais, em ordem também estabelecida por sorteio. No primeiro e também no segundo bloco, cada candidato fará uma pergunta e todos os candidatos terão que ser questionados uma vez. Cada candidato terá que perguntar sempre a quem ainda não respondeu. No terceiro e quarto blocos, cada candidato poderá ser escolhido para responder a no máximo duas perguntas. Nesses blocos, haverá a possibilidade de candidatos ficarem sem responder. Chegou a hora. Vamos começar. A ordem das perguntas já foi definida em sorteio feito antes do debate. Quem começa é o candidato Carlos Banato. Candidato, o senhor tem 30 segundos. Para quem vai a sua pergunta, por favor. Casa Grande. Por favor. Casa Grande, o meu candidato a presidente é Jair Bolsonaro. O seu candidato a presidente é Ciro Gomes. As pesquisas do Ibope de ontem dizem que vai ter segundo turno entre Bolsonaro e Haddad. Eu vou dar palanque para Bolsonaro. Você vai dar palanque para Haddad? Meu partido nacional tomou uma decisão de ficar neutro na política nacional. Eu tomei uma decisão, então, na nossa aliança que fizemos aqui no Espírito Santo, de ter candidaturas diferentes, como a candidatura de Ciro Gomes e a candidatura de Alckmin, porque os partidos estão coligados com a minha candidatura. E declarei o voto na candidatura do Ciro. Mas tenho total respeito às urnas. E vou esperar o domingo para que a gente possa ver, de fato, o que vai acontecer em termos de resultado das urnas no próximo domingo, para saber quem vai ao segundo turno. As pesquisas de agora podem se alterar até domingo e nós temos que trabalhar com fatos consumados, consolidados, com fatos reais. E é isso que eu vou fazer. Esperar até porque eu tenho capacidade de diálogo. Se a população capixaba me der a oportunidade de governar o Estado, eu sou marcado pelo diálogo. Eu dialogo com pessoas que pensam diferente de mim. E eu sei respeitar todas as candidaturas. Então, se faço, se dou o voto, se manifesto o meu voto a uma candidatura, vocês nunca me viram fazendo qualquer crítica a qualquer outra candidatura. Nem à presidência da República, nem ao governo do Estado. Então, essa é a marca do respeito que eu tenho do diálogo, para que a gente possa defender os interesses do Estado do Espírito Santo. Vamos, então, esperar o resultado das urnas no domingo. A réplica, candidato? Essa resposta é do vermelho, é do Rolando Lero. Certo? Ele é secretário-geral do PSB. Ele é presidente da Fundação Mangabeira. O presidente do partido dele é o Carlos Siqueira. E pegam todos os jornais de ontem, no G1, inclusive, que está lá Carlos Siqueira falando claramente nós não vamos ficar com o Jair Bolsonaro. O PSB não vai ficar com o Jair Bolsonaro. No primeiro turno, eles fizeram entre Alckmin e Ciro. Mas o vice dele foi do PT, quando ele foi governador. Ele foi vice do Vitor, certo? Então, eles vão ficar sim com o Haddad. E a minha pergunta foi clara. Eu perguntei o seguinte, num segundo turno no Ibope, Haddad contra Haddad contra Jair Bolsonaro. Aí inventou um monte de coisa e saiu. Esse é o papel da esquerda. A esquerda faz assim mesmo. Não tem nenhuma invenção na minha resposta. Minha resposta é objetiva. Nós vamos ter uma eleição no domingo. Respeito ao eleitor candidato. Nós temos que respeitar o eleitor. O eleitor vai decidir no domingo. E é essa decisão que vai orientar a nossa posição. Se o presidente do partido tem uma posição, é a posição dele. Não é a posição da executiva nacional que deverá se reunir para tomar a decisão de segundo turno. Se tomar a decisão de segundo turno... Então, como nós não tomamos a decisão de primeiro turno, poderemos não tomar a decisão de segundo turno, poderemos tomar a decisão de acordo com as candidaturas que vão ao segundo turno. Então, não tente tomar a decisão pelo dirigente do PSB, pelo executivo do PSB, porque você não é do PSB. Você é de outro partido. E o PSB sabe se colocar, sabe se posicionar. E nós temos a responsabilidade de dialogar para que a gente possa ter um futuro nesse país que seja equilibrado e decente. É isso que nós vamos fazer na hora de tomar uma decisão de segundo turno. e a direção vai tomar a decisão independente da posição pessoal do presidente do partido. Eu levarei à direção nacional o debate sobre essa decisão. Obrigado, candidato. E na sequência, seguindo o sorteio, a pergunta agora é da candidata Jaqueline Rocha, do PT. Candidata, a senhora tem 30 segundos. Para quem vai a pergunta? Perguntar para o Manato. Ok. Primeiramente, boa noite a todos e todas que estão aqui nos assistindo a esse debate hoje. E agradeço pela oportunidade de estar aqui, ao meu partido, a todos os militantes. Manato, o vice da chapa do seu candidato a presidente anunciou, né, numa palestra, de que ele defende o fim do 13º e do abono. Qual a sua posição em relação a isso? Vai fazer a mesma coisa com os servidores aqui? Não, logicamente que não. O Morão, ele entrou numa fase final, foi escolhido aos 45 do segundo tempo. não participou de todo o processo que nós participamos do programa do partido. No programa do partido, os direitos trabalhistas, todos eles, sem exceção, serão garantidos, porque está na Constituição. Inclusive, o salário das mulheres, ser igual dos homens, está na Constituição. Está lá muito claro na Constituição que devem ganhar igual. E, com certeza, nós vamos respeitar, essa é a posição de Jair Bolsonaro, certo? Então, nós não vamos mexer em direitos garantidos. Inclusive, Jaqueline, até o orçamento do Estado que está aqui, que contempla os servidores com aumento, nós vamos seguir o que o governador Paulo Artung fez, porque está ali, né? Então, nós vamos seguir claramente o que é constitucional. Não vai ter nada disso, foi uma fala infeliz. Mas eu aproveito meus 30 segundos para dizer para vocês o seguinte, Manato, no segundo turno, o PSL tem 10 minutos. Manato, no segundo turno, Jair Bolsonaro vai ter dois minutos e meio, todo dia, para poder responder, para ver aí, botar passar o Brasil a limpo. Nós vamos ter uma luta entre o vermelho contra o verde e amarelo. E nós somos o verde e amarelo. Aqui do lado está o vermelho puro. Obrigado, candidato. Candidato, a réplica. Candidato Manato, primeira coisa, se o seu projeto é a nível nacional, você tem que arcar com as consequências, inclusive, do que está propondo a sua chapa. A sua chapa, por exemplo, ela propõe, sim, o fim do 13º salário. Hoje, aqui no Estado do Espírito Santo, nós temos um número muito grande de pessoas desempregadas. O 13º salário, ele movimenta o comércio, ele movimenta o setor de bens e serviços, ele gera oportunidade para as pessoas. E nós, que somos vermelhos, sim, que somos do Partido dos Trabalhadores, que somos do 13, que temos no nosso signo a responsabilidade de defender a classe trabalhadora, não concordamos com esse desmonte, do qual, inclusive, o senhor participou ao lado do Michel Temer e que agora apresenta como uma solução o seu candidato a presidente. E nós queremos, de fato, defender o direito dos trabalhadores aqui no Estado do Espírito Santo. Somos favoráveis, inclusive, ao aumento dos servidores públicos. Por favor, candidato, sua tréplica. Eu quero dizer para a Jaqueline, respeitosamente, que Jair Bolsonaro não concordou, Jair Bolsonaro não autorizou ao coronel, ao general, falar aquilo, não teve essa qualquer alteração, qualquer delegação de poder dele, certo? Foi uma fala, um tanto quanto infeliz, num contexto que pegaram, né? Mas uma coisa, você pode ficar tranquila, que o Jair Bolsonaro está em casa, o nosso líder não está na prisão, ele não está na prisão, ele não comunga com corrupção, certo? Ele não comunga com a lá, que as pessoas acabem com a Lava Jato. Nós não assinamos, em hipótese nenhuma, a CPI para acabar com a Lava Jato. Quando você fala de Michel Temer, Manato foi um dos poucos capixabas que votou duas vezes para afastar Michel Temer. Manato votou para afastar Dilma, porque ela é ladrão, foi substituído por outro ladrão, mas eu votei também, e votei para caçar Eduardo Cunha. Então, eu realmente votei com a consciência contra a corrupção. Obrigado, candidato. E a gente segue com a pergunta de Renato Casagrande. Por favor, candidato, o senhor tem 30 segundos. Para quem vai a pergunta? Pergunto para a candidata Rose. Por favor. Rose, eu, quando governei o Estado, eu tive a oportunidade de começar a implantar um plano de mobilidade metropolitano que incluía, envolvia a realização de algumas obras, ou diversas obras que demos início, algumas estão tendo sequência, outras não. começamos a elaborar o projeto do aquaviário e investimos muito no Transcall. Qual a sua proposta para que a gente possa melhorar a mobilidade na região metropolitana? Em primeiro lugar, a questão da mobilidade é um problema sério. Temos outros mais graves do que esse. Nós temos o problema da saúde do Estado do Espírito Santo. E eu já disse inúmeras vezes que não é possível fazer agora, usar qualquer recurso para tratar de mobilidade no plano necessário para aperfeiçoar e resolver o problema da mobilidade. Desses gargalos que o trânsito tem. Sem resolver e colocar a saúde de pé. A saúde do Estado tem que funcionar. Eu sei que as pessoas sofrem duas horas para ir ao trabalho, três, quatro horas para voltar para casa. Eu sei também que as mulheres estão parindo os filhos na calçada, dentro das viaturas, que crianças estão caindo de cadeira de plástico, não há UTI, não tem sequer um respirador para atender, que a situação da saúde é grave. Eu disse que a mobilidade será resolvida seu tempo e sua hora em conjunto com a região metropolitana. Para solucionar o problema da mobilidade, não se pode mais falar em BRT, metrô de superfície, sem antes, vamos chegar lá, sem sombra de dúvida, depois que resolver. Primeiramente, o problema da saúde do Estado do Espírito Santo. Eu, como mulher, mãe, cidadã, eu sei, porque eu ouço, e recentemente, ontem estava na Santa Casa de Cachoeiro, fui no hospital infantil, sei que a situação é muito grave. Para falar em mobilidade, nós vamos sentar com a região metropolitana, planejar adequadamente, mas, em primeiro lugar, todo recurso que tiver será para resolver o problema da saúde. Nós vamos retomar o programa de mobilidade metropolitana, porque compreendemos que as obras que ficaram paralisadas ou que não foram concluídas são fundamentais que sejam. Como nós deixamos, ao final de 2014, a segunda menor dívida pública do Brasil, o Estado do Espírito Santo, o Estado saneado, equilibrado, e que nós entregamos à população capixaba esse Estado organizado, nós teremos condições de buscar recursos de financiamento, fazer parceria com o setor privado, e com recursos próprios. A gente concluir, por exemplo, a Leitão da Silva, que começamos, mas, infelizmente, ainda não foi concluída, de darmos início ao Portal do Príncipe, de concluirmos o contorno de Jacaraípe até Nova Almeida, de iniciarmos o contorno do Mestre Álvaro, de concluirmos a Leste-Oeste, Alice Coutinho, José Sete, em Cariacica, de darmos sequência à obra lá de Rivera da Barra até Amarelos, e Granda Rodovia do Sol até a BR-101. São obras importantes para a mobilidade, além de que nós queremos fazer, de fato, a parceria com o setor privado para que coloquemos o aquaviário para poder funcionar e ajudar na mobilidade metropolitana. Rosi, por favor. De buscar dinheiro para o Estado do Espírito Santo, eu entendo. O senhor citou há pouco o Mestre Álvaro. O Mestre Álvaro é uma obra que está aprovada há muitos anos, foi licitada no governo anterior, é uma obra importante, já que nós estamos falando de mobilidade, mas eu tenho que dizer que essas obras, como foi mencionado apropriadamente aqui, há pouco, essas obras estão paralisadas, foram paralisadas, não foram concluídas. do Mestre Álvaro tem não sei quantos anos, então, 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 é preciso, isso não anda, as outras coisas também não estão andando. Então, a questão da saúde é prioridade absoluta. Nós vamos cuidar da mobilidade. Acho que está certo dizer que essas obras todas estão interligadas, elas precisam ser feitas, concluídas, a mobilidade vai se comportar melhor para alcançar toda a região metropolitana, mas é insustentável ver a saúde como ela está. nós não temos que ver um médico dizer que tem que escolher quem vive e quem morre. Obrigado, candidata. E, antes de seguir, um esclarecimento, a candidata Jaqueline Rocha pediu direito de resposta da rodada anterior. Cabe a mim, de acordo com as regras, avaliar esse pedido ou não, junto com uma comissão. Nesse caso, eu nem preciso chamar a comissão. Eu considero que não houve nenhuma ofensa à sua honra ou à sua pessoa, portanto, a gente segue com o debate, por favor, candidata. E a pergunta agora é do candidato André Moreira, do PSOL, por favor, candidato. O senhor tem 30 segundos. Para quem que vai? Para o Casagrande. O Casagrande já respondeu. Ah, é uma só para cada um. É, é só uma pergunta para cada candidato desse bloco. Então, eu vou perguntar. Não, o Jaqueline também já respondeu. Não, o Jaqueline pode responder. Então, eu vou perguntar para o Jaqueline. Ok. Jaqueline, 2013, 2011, o Casagrande vem falando muito que ele é um governo do diálogo, mas, na verdade, foram dois anos de muita violência da polícia, inclusive de uma corporação que ele quer reinstituir, que é o BME, contra a população que disputava na rua o fim do pedágio da Roda Sol e direitos sociais. Você vai fazer isso se você for candidato, se você for eleito? Por favor, candidato. De forma alguma. Esse modelo atendido, por exemplo, da maneira com que houve esse diálogo na gestão de Renato Casagrande não é um modelo de gestão do qual nós concordamos. Nós queremos um governo participativo, onde as pessoas possam, de fato, colocar as suas opiniões e contribuir para o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. O episódio que aconteceu das manifestações da ocupação da Assembleia Legislativa foi um episódio que marcou a história do Espírito Santo, sobretudo porque teve um eixo muito simbólico que foi, inclusive, o pedágio da Roda Sol da Terceira Ponte, do qual nós estamos propondo um plebiscito e se você disser não, nós vamos acabar com a cobrança do pedágio. Esse é um dos pontos. isso que é uma marca de um diálogo que quer a participação popular, propor um plebiscito e não simplesmente jogar os seus cavalos, jogar o BME, jogar as bombas de gás lacrimogêneo. Foi a primeira vez que a Universidade Federal foi invadida de fato, aonde até hoje muitos dos estudantes que estavam lá sofrem processos na justiça, atrapalham até mesmo concursos públicos por eles estarem nessas manifestações e terem sido autuados indevidamente. Então, nós somos a marca do governo que queremos o diálogo e a repressão não deve ser o caminho para uma gestão democrática. Jaqueline, na verdade, essa questão da violência é tão sensível no governo do Casagrande que isso mostra como que ele é um governo igual ao governo do Paulo Artung, porque os dois usaram de muita violência contra as manifestações e eu queria até ter dado a oportunidade, por isso que eu perguntei ao Casagrande se podia ser para ele, para que ele pedisse desculpa à professora Keila Ribeiro que foi brutamente agredida quando tentava socorrer uma aluna numa dessas manifestações. No governo do PSOL, todas as políticas públicas serão tocadas a partir de conferências municipais e estaduais que onde o povo decidirá as nossas bandeiras, as nossas pautas, as pautas que serão levadas à Assembleia Legislativa para definição. Agora, eu não vou fazer plebiscito para acabar com o pedágio da Roda Sol, não, nós vamos acabar porque o Ministério, o TCE já disse que ele é ilegal e que já tem mais de 800 milhões de lucro a mais nessa questão do pedágio da Roda Sol. Então, nós vamos acabar com ele. Obrigado, candidata, por favor, Jaqueline. Essa é uma marca importante para nós trazermos aqui para os eleitores e as eleitoras de fato perceberem o que é um governo autoritário. O governo autoritário é aquele que primeiro comete a ação e depois ele vai dialogar. Naquele episódio, muitos órgãos como a OAB, movimentos sociais, pediram, né, uma intervenção, pediram o diálogo, esse diálogo e ele foi negado a ponto de ocupar a Assembleia por 15 dias. Então, nós que somos o Partido dos Trabalhadores, que defendemos os movimentos sociais e que defendemos a maneira das pessoas se expressarem, inclusive, queremos uma gestão democrática, não queremos uma gestão que venha comprar um caveirão para atingir aqueles que estão reivindicando seus direitos. Vale lembrar também que nesse mesmo episódio, nessa mesma gestão, ocorreu a repressão aos professores que estavam de greve na SEDU. Esse não é o diálogo que nós estamos propondo fazer chegando ao governo. Obrigado, candidata. Chegou a vez da candidata Rose de Freitas perguntar. E, candidata, a senhora agora tem que perguntar para o candidato Aridelmo Teixeira para garantir o rodízio e para garantir que todos respondam a uma pergunta. Por favor, a sua pergunta. Ah, não, desculpe. A senhora tem que perguntar para o André Moreira. André Moreira, para garantir que todos respondam a uma pergunta. Por favor. É isso mesmo? É, é isso. Sim. Sim, o Aridelmo vai ser o último a responder para garantir que todos respondam a uma pergunta. Por favor, a pergunta agora é a André Moreira. Nós vivemos, André, vivemos uma crise de segurança pública muito grave. Nacionalmente, o Espírito Santo não foge à regra. Recentemente, tivemos um episódio dramático que foi o episódio da Polícia Militar. Esse episódio, aliás, se arrasta há um certo tempo. candidato, eu vou pedir desculpas. A nossa produção está aqui retificando. Na verdade, a senhora tem que perguntar para a Aridelmo mesmo como eu havia falado. Por favor, eu peço desculpas e agora vamos seguir. Por favor, a pergunta é para a Aridelmo. Bom, professor, vamos falar de educação. A educação no país, na verdade, a educação estrutura o desenvolvimento de uma cidade e de um país. A educação, ela tem percentuais orçamentários garantidos e não são cumpridas em muitos lugares. Como é que o senhor vê, fora da escola viva, que é um modelo que o senhor sempre elogia, a escola pública, e o senhor acha que tem número satisfatório de escola para atender a população mais pobre? Obrigado, Rose. Educação, efetivamente, é a chave do desenvolvimento. Você colocou muito bem. o que nos coloca em uma situação que nós temos e o número de escolas são suficientes? São suficientes. Pode acontecer de alguma localidade você ter uma concentração maior aquele local preciso. Como tem outros locais que, às vezes, você tem uma escola com dez turmas e só tem uma ou duas preenchidas. Então, a readequação é justamente aí que a gente entra, que a gente consegue fazer um melhor aproveitamento do espaço que tem para melhorar a remuneração dos professores, melhorar os recursos didáticos dentro do processo. Então, esse processo que precisa ser gerenciado. Na realidade, o Brasil gasta proporcionalmente ao PIB o que os países do primeiro mundo gastam. Só que a gente gasta mal. Isso aí se deve à velha política. Porque a velha política chega, emprega um monte de gente dentro do sistema de educação e não consegue fazer com que os atuais servidores estáveis consigam realizar o seu trabalho com qualidade. Então, é a nova política que o Aridão 14 vem propondo, que é justamente para que? Oxigenar o processo usando o servidor e não coligações enormes que depois tem que empregar todo mundo e se ingerça o problema. Aí sim, acaba caindo a qualidade do ensino. Por favor, Catimbo. Aridão, os números nas pesquisas e constatando, inclusive, nas localidades, está claro que não tem escola suficiente para o Estado do Espírito Santo. Tem lugares, por exemplo, que se colocou uma escola viva, mas se fechou três escolas públicas e as pessoas protestaram e onde falta a escola pública é exatamente onde estão as comunidades mais carentes. Capacitar professor, valorizar o professor, os técnicos escolares, ampliar essa rede escolar, colocá-la onde se faz necessário, no meio da pobreza. Lá dentro é que tem a escola que gera oportunidades. Nós temos que colocar escola de tempo integral não de maneira tripartista, também serve e é um modelo que eu elogio, mas a escola de tempo integral tem que ser mantida pelo poder público e o governo federal já implantou em todos os lugares do Brasil. Aqui nós temos um modelo pela iniciativa privada, pelo governo estadual e pelo governo federal. Vamos utilizar esse recurso para fazer escola de tempo integral com o governo federal. Bom, na realidade, senadora, a escola viva, ela não é uma iniciativa privada. A iniciativa privada apenas garantiu o recurso para fazer o que? O treinamento, estruturar o processo, mas é, os professores são da rede pública, diretor da rede pública, sala da rede pública, todo o processo é da rede pública. Na realidade, são três anos que você se afasta. Agora, o que a gente tem que observar é que o modelo é tão vitorioso, no governo anterior, o aprendizado dos alunos caiu com o aumento de receita. No momento atual, ele subiu. Opa, se com menos receita o desempenho melhorou, significa que o modelo é muito melhor. Com menos receita teve o que? Gestão. Não é gastão, é gestão. Portanto, o que nós estamos fazendo é aproveitar o que tem, o recurso que tem, com os servidores que tem, que todos eles são motivados. O que desmotiva o servidor é a velha política que joga um monte de gente para gerenciá-los sem capacidade, sem treinamento e sem foco no objetivo público. Obrigado, candidato. E o senhor continua com a palavra agora e agora sim a pergunta é para André Moreira, por favor. André, na realidade do grupo aqui, só nós dois que não participamos da gestão de 2011 a 2014. Então, naquele modelo, eu tive o trabalho de ir lá e pegar o plano de governo. Quase tudo que está lá prometido, mobilidade urbana, toda essa mágica, está lá e não foi feito. Agora tem as promessas de novo. Como é que você pretende fazer para o seu governo? Bem, Aridel, eu não participei nem da gestão de 2011 a 2014, nem de 2015 a 2018, nem de Paulo Artung, nem de Renato Casagrande. Você tem, inclusive, uma parceria com o governo de Paulo Artung e também tem com o de Casagrande, também teve com o de Casagrande. É porque agora vocês estão aí disputando qual dos dois será o mordomo que servirá ao interesse das empresas no próximo mandato. Mas eu estou longe desses dois modelos. A gestão do PSOL é uma gestão que vai se centrar na melhora da qualidade do serviço público para você que usa o serviço público. 78% da população capixaba ela usa o serviço público seja na educação, seja na saúde, na segurança todos nós usamos o serviço público de segurança. Então a gestão do PSOL é o fortalecimento do serviço público. Para isso nós precisamos alterar de forma radical o modelo de desenvolvimento econômico do Estado Espírito Santo. Essas empresas que poluem, que pagam poucos impostos, que recebem benefícios fiscais do Estado, que recebem dinheiro seu e não passam esse dinheiro para o Estado porque ficam com ele seja na sonegação, seja na isenção de imposto. Isso não interessa para o PSOL. Nós queremos empresas que façam desenvolvimento, uma empresa moderna, uma empresa que gere novas oportunidades e que distribua renda. Essa é a proposta do PSOL porque o PSOL pretende governar sem opressão, sem violência, consultando as bases, consultando a população, assim a forma do PSOL de governar. Por favor, candidato. Bom, nós temos uma comunicação muito importante a fazer nesse momento que, analisando o cenário nacional hoje, nós observamos que o nacional não conseguiu construir uma alternativa como o Espírito Santo construiu, que é uma candidatura nova, uma candidatura sem vício político voltada efetivamente para resultado. O cenário nacional está polarizado como sempre e não conseguiram construir essa via. Nos últimos dias estamos trabalhando nacionalmente para encontrar esse processo e não encontramos. então nós chegamos à conclusão hoje, estamos trabalhando nisso cinco dias, que efetivamente o momento atual requer coragem e liderança no processo nacional. Então, para isso, nós estamos vendo que aqui no local, se acontecer o cenário de duas polarizações, já sabemos qual é o partido que vai dar palanque para o Haddad e nós não vamos compactuar com isso e nesse momento estamos anunciando que nós vamos dar palanque para o Bolsonaro. é uma tristeza porque para nós é ele não. Em qualquer hipótese nós vamos contra Bolsonaro que é o atraso nas relações da política, um atraso nas relações sociais, um atraso nos direitos. Nós não vamos fazer esse tipo de coisa. É uma pena que... Mas é muito natural porque o partido dele é o partido do Roberto Jefferson, então o Aridelma só poderia apoiar Bolsonaro. Mas eu queria dizer uma coisa. Primeiro, Escola Viva, na verdade a melhor escola do ano passado não era uma Escola Viva. Foi a Gisela Soloque Faié, eu acho que falei errado aqui o nome, mas é uma escola que não era da Escola Viva. E a segunda que era da Escola Viva teve índices piores do que quando ela não era Escola Viva. Então a Escola Viva é um erro. Além disso, nós precisamos mudar essa política que está drenando um bilhão e cem milhões de reais de fundos do Estado para benefício fiscal dessas empresas. Esse é um modelo que ele defende, que o Aridelma defende e nós temos que acabar com ele. Para isso, a gente vai fazer melhorar o Espírito Santo. Muito obrigado, candidato. E a gente encerra aqui o primeiro bloco deste debate. A seguir, candidato pergunta para candidatos sobre assuntos determinados por sorteio. Tudo feito na hora, ao vivo. São assuntos claros de muito interesse do cidadão. A gente volta já já. De volta e o debate continua com as perguntas de temas determinados por sorteio feito na hora que eu já vou fazer aqui sem olhar. Deixa eu ver qual é o tema dessa pergunta agora. É estradas e quem já faz a pergunta sobre o tema é Jaqueline Rocha do PT. Por favor, candidata, qual é a sua pergunta sobre esse tema? Minha pergunta, posso escolher já o candidato? O tema é estradas. Por favor. Tá. Estradas. Hoje nós temos um problema de escoamento de produção. Vai para quem a pergunta, por favor? Isso, foi isso que eu perguntei anteriormente. Vai para Renato Casagrande. Ok. Candidato, nós temos um problema muito sério que é o escoamento da estrada algumas, inclusive, que não foram terminadas, iniciadas até mesmo na sua gestão e que reaparecem no seu plano de governo como prioridade de finalizá-las. Qual é o objetivo, no caso, se o senhor for eleito, quanto tempo e por que não fez quando ainda era governador? Obrigado, Jaqueline, pela pergunta. Eu fiz, no tempo que eu liderei o Estado, nos quatro anos, os maiores investimentos em infraestrutura da história do Estado, da história recente do Espírito Santo, rodovias importantes que nós fizemos, que o objetivo muito claro do desenvolvimento regional, nosso objetivo era um plano logístico no Estado que pudesse integrar as diversas regiões e que pudesse integrar alguns municípios. Vou citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, nós concluímos a rodovia que liga Coutinho até Alegre, nós iniciamos a duplicação de Cachoeiro até Coutinho, nós fizemos, iniciamos a obra de Castelo até Monisfreire, nós fizemos o Contorno de Colatina, uma obra importantíssima para aquela região, de Ponte do Pancas até São Domingo, de Águia Branca até Vila Verde em Pancas, fizemos de Ecoporanga até Cotaxé, começamos a fazer, fizemos de Três Endas em Barra de São Francisco até Ecoporanga, fizemos Três, fizemos de região de Pedro Canário e Cristal até Montanha, fizemos de Sayonara até Pinheiro, fizemos obras importantes de integração entre os municípios nessa visão do desenvolvimento regional, do apoio à agricultura e do apoio à geração de emprego, porque um plano bom de investimento em infraestrutura ajuda a gerar emprego e o Estado não pode ficar passivo, inerte, numa hora em que a população precisa de tanto apoio. Então nós vamos concluir as obras paradas e vamos dar início a outras obras dentro desse Estado que nós deixamos organizado ao final de 2014. Candidato, infelizmente não é verdade que o senhor concluiu de fato todas as obras que você apresentou no seu plano de governo entre 2010 e 2014. Ao contrário, as contas públicas do seu governo inclusive mostram até porque elas foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas e que houve um processo de aprovação política dessas contas na Assembleia Legislativa. Um exemplo é que a rodovia Leste-Oeste é uma obra inacabada e que se perdura até hoje gerando um grande transtorno principalmente para quem é agricultor e também quem é você aí que pega essa estrada, caminhoneiros, as pessoas que precisam de fato utilizar as vias rodoviárias como uma forma tanto de deslocamento quanto para poder levar a sua produção. Então nós o que nós defendemos é que haja mais planejamento, melhor investimento do recurso público para que situações como essa não aconteçam. Só as estradas que tivemos problema uma ou outra que tivemos problema com a empresa porque às vezes você contrata uma empresa e tem um problema na licitação é que nós não conseguimos concluí-las mas todas as outras que estavam iniciadas no nosso governo e antes do governo anterior nós concluímos. Não concluímos aquelas que nós iniciamos mas não houve tempo de concluí-las. O problema é que o atual governo não deu sequência a muitas dessas obras e eu se tiver a oportunidade de governar o Estado vou concluir essas obras dentro desse plano de investimento em infraestrutura. Também quero explicar para a população que está nos acompanhando para os capixabas que todas as contas do meu governo foram aprovadas pelo Tribunal de Contas pelos auditores do Tribunal de Contas pelos conselheiros do Tribunal de Contas essa farsa Jaqueline foi montada pela atual gestão e até aceito que um outro candidato aqui que representa a atual gestão pudesse falar sobre isso mas de você não você sabe que nós fizemos uma gestão muito responsável uma das melhores do nosso país. Obrigado candidato e quem pergunta agora é Rose de Freitas eu já sorteio aqui o tema da sua pergunta candidata deixa eu me ver aqui o tema é cultura por favor candidato para quem vai a pergunta? Jaqueline por favor Jaqueline o Espírito Santo não aproveita a potencialidade que tem na área turística né nós estamos aqui há 40 minutos nós estamos ali nós temos as montanhas mas só se fala de turismo no verão o nosso expoente cultural manifestado voluntariamente pela população demonstra que se aliar turismo e cultura nós vamos gerar renda e trabalho e emprego qual a sua visão e seu plano em relação a conjugar esses dois setores? Obrigada pela pergunta turismo e cultura principalmente a cultura nós somos um estado muito rico a nossa diversidade faz o estado do Espírito Santo ser um estado diferente aonde as pessoas inclusive tem as suas manifestações culturais vale aqui lembrar das nossas comunidades tradicionais como os pomeranos como as comunidades quilombolas ciganas e tantas outras nós precisamos fomentar melhor a nossa cultura para que isso inclusive possa abrir portas no sentido da geração de emprego e renda nós estamos na região sudeste e sequer temos aqui o investimento nas cenas por exemplo de audiovisual nos festivais de cinema que acontecem sendo realizados somente na região metropolitana e que nós precisamos de fato descentralizar a cultura implementar de uma maneira com que as pessoas possam utilizar isso como uma maneira de geração de emprego e renda festivais são muito importantes os festivais no nosso plano de governo nós temos estabelecido a criação da rota dos quilombos para reabrir o porto de São Mateus para que dentro daquilo ali você possa contar a história daquela região trazer ali restaurantes trazer programação trazer investidores para o desenvolvimento local e da região e também em todos os locais onde a gente possa ter teatros museu inclusive o nosso plano de governo foi o único que tratou de fato da existência de um museu para contar a história da cultura capixaba eu concordo com o pensamento de Jaqueline mas eu queria dizer que é mais que isso sabe Jaqueline nós recentemente tivemos um esforço enorme para se criar a rota imperial grande divulgação mas lá fora não tem divulgação nós temos eventos e calendários importantes que são suadamente conservados pelos municípios sem ajuda de ninguém quando você falou nos pomeranos até me lembrei na hora da festa tradicional que tem em Santa Maria os italianos em Santa Tereza e por aí afora a festa da polenta lá fora não conhece nada disso porque nosso estado não é divulgado como merece e juntando desde a banda do Congo até as praias a muqueca a gastronomia tudo imagine esse estado lá fora sendo apresentado a todos quando eu fui diretora da Embratura eu fiz um pequeno vídeo com a Universidade Federal e na verdade teve um alcance enorme as pessoas ficavam procurando e não tinha sinalização não tinha promoção não tinha quem recorrer precisamos ter uma atitude em relação a isso o que nós propomos é que a cultura ela seja de fato potencializada infelizmente os nossos agentes culturais eles vivem de pires na mão pedindo pelo amor de Deus as gestões anteriores as secretarias de cultura para financiarem projetos que é importante seja para convivência social seja para o desenvolvimento local seja para a geração do emprego e de renda então se nós não olharmos que as manifestações culturais que as notas as datas tradicionais que já existem nos estados e aí como eu falei anteriormente você citou os pomeranos eu cito por exemplo a festa de Ticumbi lá em Conceição da Barra lá na comunidade do território do Sapê do Norte quilombola que não é divulgada e que muitas vezes vive com pires na mão pedindo patrocínio para organizar uma atividade que representa tanto o nosso povo espírito santense e o povo brasileiro então o que nós queremos é que todas as pessoas possam desenvolver isso inclusive com fortalecimento regional Obrigado candidata e chegou a vez de André Moreira candidato eu vou sortear aqui o tema da sua pergunta o tema é turismo por favor candidato vai para quem vamos fazer para Rose já fez pode perguntar pode responder senadora uma das capacidades do estado espírito santo é justamente o turismo a gente precisa primeiro a gente precisa gostar desse estado que é um estado maravilhoso um estado muito bonito que tem tudo isso que vocês acabaram de falar o Tikumbi lá no norte o Congo espalhado por toda a região do litoral a Muqueca todas essas capacidades que a gente poderia explorar através do turismo como é que a senhora faria para desenvolver o turismo uma vez que a emenda 95 tirou nosso dinheiro para receber aportes nacionais para essa atividade na verdade o turismo o espírito santo todas as gestões nunca tiveram um grande apelo à questão turística é como se ela nós estamos num estado que tem uma boa indústria uma boa agricultura não precisa falar turismo precisa tem estado no Brasil André que vive do turismo vive do turismo e essa indústria essa chaminé que a gente reconhece que gera renda gera emprego gera trabalho eu simplesmente acho que essa política é igualzinho você ajudar a agricultura fomentar a indústria e comércio porque na verdade quando você estrutura a política do turismo e alia a cultura você além de respeitar os valores como o Jaqueline falou há pouco da cultura espontânea que está nas comunidades você ainda tem um produto para oferecer nós temos aeroporto você sabe que o aeroporto transformou a realidade do espírito santo portanto se nós aliarmos cultura e turismo e fizermos disso uma profissão profissionalizar tudo no turismo e na cultura eu tenho certeza que nós nossa crise nesse estado de recessão que nós estamos vivendo nacionalmente com 13 milhões e tanto de pessoas empregadas repercutindo aqui no estado nós vamos começar a fazer essa roda girar e vamos encontrar um ponto de turismo e cultura profissionalizados vai gerar emprego vai gerar renda e sobretudo vamos divulgar ao estado as suas potencialidades para trazer as pessoas para cá turismo de negócio religião a passeio visita e por aí afora turismo e cultura é prioridade também no governo dinâmico veja só Rose primeiro para fazer turismo especialmente para a gente aproveitar as belezas naturais do estado do espírito santo para fazer turismo a gente tem que acabar com esse modelo de exploração do espírito santo porque como você falou indústria sem chaminé mas o chaminé está atrapalhando a gente a fazer turismo como é que eu chamo alguém para vir para a praia de Camburi sabendo que ela está poluída como é que eu chamo para alguém fazer turismo no norte do estado turismo rural sabendo que mais de quase a totalidade das terras lá estão ocupadas pelo eucalipto na monocultura do eucalipto tem municípios como Conceição da Barra que mais de 50% da área agricultável é de eucalipto nós temos que mudar esse modelo de desenvolvimento agora também é preciso de aporte do governo federal e aí eu tenho que falar você e Manato voltaram na emenda 95 que retirou que limitou o teto dos gastos do governo federal então vai sobrar pouco dinheiro para a gente pedir ao governo federal para desenvolver o turismo e a gente precisa desse dinheiro também para mudar o modelo de economia do estado do espírito santo por favor candidata primeiro eu tenho que esclarecer essa questão que sempre é colocada André sobre a questão da PEC do teto dos gastos o Brasil chegou nesse ponto por causa das gestões fracassadas gestões públicas deveriam abrir falência porque todas elas levaram o Brasil ao ponto que está o Brasil anda mal das pernas exatamente porque as pessoas não souberam gastar o dinheiro tem empresa demais estatais demais emprego demais gasta-se de todas o governo brasileiro tinha até empresa aérea tinha hotel aqui em Guarapari imagina o que ia dar isso deu no que deu a PEC do teto dos gastos chegou para reorganizar mas não tirou dinheiro da educação eu estava de plantão lá eu estive dia e noite vigiando e quando falava em cortar nós brigava eu acho que você tem razão contra a restrição orçamentária mas nós temos que contudo não deixar de prover um projeto de turismo e cultura aliados para desenvolver inclusive uma gestão que se volte para o trabalho e para a renda obrigado candidata e agora é Renato Casagrande do PSB por favor candidata deixa eu sortear aqui o tema da sua pergunta é drogas para quem vai a pergunta vai para Aridelmo por favor nós estamos vivendo uma situação de muita dificuldade para as famílias capixabas brasileiras capixabas pelo número de pessoas que tem independência química isso atrapalha essas pessoas e atrapalha suas famílias e isso é um problema social grave um problema econômico grave é um problema que tira qualidade de vida de muitas famílias qual é a política que o senhor propõe para o estado do Espírito Santo nessa área obrigado bom quando a gente olha a questão da droga você vê os governos velhos só pensem no problema que já aconteceu vamos hospitalizar as pessoas vamos criar vagas para as pessoas ou seja só vão na consequência do problema que eles não corrigiram que é o que escola de qualidade a escola tem que ser mais atrativa do que o crime do que a droga então essas políticas que só olham uma ponta esculhambam com a educação e ficam enxugando a ponta do crime a ponta do consumo da droga o que nós temos que fazer é dar um passo atrás o que a sociedade já fez é cuidar da qualidade das nossas escolas para que as pessoas tenham mais conhecimento portanto sejam menos vítimas do consumo de droga então por exemplo no governo de quem me fez a pergunta nós tivemos o que fechamento de escola que ele disse que é ruim nós tivemos o que queda do IDEB que é ruim esses dois elementos em conjunto é que leva os nossos jovens tanto para morrerem e matar porque você viu que foi exatamente cinco anos quatro anos que se passaram é a hora que aquele adolescente virou jovem então a falta de educação é que gera isso então nós vamos tocar quem vamos melhorar a educação para acabar com a fábrica e cuidar de quem por acaso esteja envolvido com a droga nós vamos com toda certeza fazer um grande trabalho como já fizemos no período que nós governamos de educação nas nossas escolas de prevenção levar para dentro das nossas escolas um trabalho de prevenção forte para evitar que a juventude vá para o mundo das drogas é inacreditável ver as mães sofrendo dia após dia com o filho se perdendo e ela traz o filho nas ruas a família toda tem sofre essa influência desse filho que está dependente então nós não podemos brincar a gente tem que atuar nós não podemos pensar só daqui a longo prazo nós temos que atuar agora então o trabalho de prevenção forte como o PROERD que a polícia militar faz que é muito importante é muito eficiente o Rei de Abraço que nós montamos em parceria com as igrejas cristãs e que deu um resultado extraordinário e que a gente conseguiu resgatar vidas que estavam jogadas perdidas então um trabalho de prevenção e um trabalho curativo com um programa como o Rei de Abraço para a gente poder atender em parte a demanda da sociedade por favor candidato o cuidado do candidato com a educação vamos lá pessoal aprendizado do aluno ele recebeu a 2,77 matemática entregou a 2,67 ou seja de 2009 para cá foi o único período que o aprendizado do aluno a gente sabe que o aprendizado é a porta de saída do aluno para o mundo do trabalho isso em matemática português também foi na mesma linha depois de 2007 para cá foi o único período em que a educação caiu o aprendizado do aluno o que levou o nosso IDEB para não cumprimento das metas a nível nacional então falar é fácil resgatou quantos quantos entraram no mundo da droga que não foram resgatados então essa fábrica de enxugar gelo é a velha política porque quem cuidou da educação nesse governo foi um monte de político desempregado que não cuidou quem? dos nossos alunos para que ele aprendesse e ele mente porque disse que foi a culpa do governo anterior que o IDEB do governo dele caiu obrigado candidato e o senhor continua com a palavra agora e para garantir o rodízio que todos respondam o senhor tem que perguntar para o candidato Carlos Banato e o tema da sua pergunta eu vou sortear agora o tema é saúde por favor a sua pergunta Banato saúde o governo anterior que hoje é candidato ele foi avaliado em outubro de 2013 como 60% da população olha só outubro 60% da população em péssimo ou ruim quem vê ele falar parece que foi uma maravilha você vai fazer isso também Manato com a nossa população no que se refere a saúde e qualidade lógico que não Aridelmo eu vou cuidar das pessoas eu como médico tenho que cuidar das pessoas o que nós não vamos tolerar é que o São Lucas fique cheio de maca no corretor como ficou de 2011 a 2014 e os médicos com má condições de trabalho e essas condições ruins fizeram eles ter paralisações inclusive com o CRM em menos de um mês vai acabar esse negócio de judicialização de UTI é só contratualizar mais UTI os hospitais filantrópicos os privados estão aí então nós vamos fazer dois ataques um ataque são os exames complementares de alto complexidade que tem mais de 20 mil ressonâncias aí para serem feitas e todo mundo preocupado com as novas estradas que tem que ser realizada estrada para cá estrada para lá mas cuidar de você ninguém quer o Manato vai cuidar de você nós vamos comprar ressonância magnética nós vamos comprar a tomografia nós vamos comprar a ultrassom para você comprar 20 mil ressonâncias magnéticas que depende de uma bica e uma folhinha de papel você gasta 5 milhões 680 então isso aí é tranquilo de você fazer nós temos que ampliar a rede sim nós temos que ampliar essas redes que tem rede cuidar é um bom projeto temos que expandir para o estado todo e essa força tarefa que nós vamos fazer dos hospitais filantrópicos filantrópicos públicos todos eles para que a gente tire os corredores esvazia urgência e emergência isso nós vamos fazer Aridão bom o que eu gostaria de ressaltar aqui quando você olha os programas dos nossos dos candidatos na realidade eu até sugiro que eles mudem o programa deles para a Secretaria da Doença não se fala em tratar da saúde então seja o nosso programa nós vamos cuidar primeiro da atenção básica da família esse programa que é o que usa o primeiro mundo usa é você assiste as pessoas e acompanha as pessoas quem vai fazer o agendamento na UPA é o agente da família quem vai fazer o exame é o agente da família quem vai cuidar do internamento é o agente da família isso permite uma economia de escala no sistema que com o dinheiro que tem a gente pode cuidar de que as pessoas não fiquem doentes mas a velha política gosta do doente sabe por que? porque aí ela vai dizer que vai criar um outro leito aí é obra pública licitação todo mundo sabe o que acontece é simicitação é ambulância para transportar para o lado então Manato o que eu acho que a gente precisa é de gestão e educação voltada efetivamente para a saúde e não só cuidar da doença Aridel no plano de governo de Bolsonaro ele quer fortalecer esse exatamente o que você está falando a saúde de família dá mais dinheiro para as prefeituras para dar assistência básica para poder não vir e como eu conheço o estado todo por exemplo no mandato de 2011 2014 esqueceram que tinha um aqui da BAM que poderia lá em Cachoeiro que poderia ser um hospital e vai ser na minha gestão um hospital materno infantil esqueceram que lá em Nova em São Gabriel da Palha tem o seminário que tem 10 mil metros quadrados 3.800 de área construída que vai ser um hospital regional lá naquela região então esqueceram de colocar dinheiro lá no hospital público de Jerônimo Monteiro esqueceram de colocar dinheiro no hospital público lá de lá de São José dos Calçados então eles esquecem de colocar um pouco mais de dinheiro mas as grandes obras vocês ficam tranquilos que os vermelhos vão continuar fazendo porque é ali que a gente sabe o que que acontece então eu vou cuidar das pessoas que o médico tem que cuidar das pessoas obrigado candidato e a palavra continua com o senhor e o senhor tem que perguntar agora para André Moreira e o tema da sua pergunta eu vou sortear agora é Previdência é o tema da sua pergunta por favor 30 segundos André nós sabemos que a Previdência no país e no Estado está passando por muita dificuldade certo e nós temos observado dados que o Estado está gastando fortunas mais de bilhões mais de 3 bilhões e vai aumentar até 2020 2022 você tem algum plano que possa conter esse avanço do custeio da Previdência no IPAJM? Bem Marato na verdade assim nós temos que separar os dois períodos tem um período em que o servidor público antes lá da reforma não tinha não fazia aporte e agora nós já temos um período que tem a capitalização em que o o próprio servidor banca uma parte do que será a Previdência dele bem isso daí tem que ser separado para se tratar da questão do gasto específico para aquele período anterior essas pessoas trabalharam dentro daquela regra elas tem que ter garantido a Previdência dela não podemos deixar que se retire delas esse direito agora a gente não pode fazer isso tirando por exemplo dinheiro da educação como foi feito de 2011 para cá se tirou da educação de 2011 para cá quase mais um pouco do que 3 bilhões de reais transferindo o dinheiro da educação para cobrir o déficit da Previdência isso nós não vamos permitir que se faça a gente precisa fazer aquela mudança que a gente está falando é preciso mudar o modelo de desenvolvimento econômico com isenções fiscais na casa de 1 bilhão e 100 milhões por ano que dá a cada governo no último governo foram 4 bilhões de isenção fiscal e com mais 5 bilhões de sonegação fiscal que isso é que está sendo indicado pelo síndio fiscal naquele evento que nós participamos também por ano não é possível gerir o Estado o Estado já tem déficit real em 2017 o déficit é da ordem de 450 milhões porque se você transfere 780 milhões da conta da educação para a Previdência diz que tem 330 de superávit é só fazer a conta para você ver o tamanho do déficit realmente essa manobra realizada em governos anteriores que foi feito tirar o dinheiro da educação e deixar de colocar na Previdência causou um rombo muito grande a nossa preocupação é com o IPAJM porque está comendo muito muito está tirando o dinheiro que pode ir hoje para a saúde está tirando o dinheiro que pode ir para a educação para a segurança corretamente para pagar os aposentados então nós acreditamos que tem que ter um modelo de gestão profissional lá não pode entrar parente de político lá não pode entrar esses cargos comissionados tem que mostrar pessoas competentes que possam ter respeito com o dinheiro público lá para que traga uma solução para que o Estado cada vez menos tem que aportar a quantidade que está aportando porque daqui a pouco nós vamos trabalhar só para pagar a aposentadoria que é lamentável é é Manato então isso é importante veja só não tem saída fácil nesse processo não gente se nós continuarmos abrindo mão de receita através de benefícios fiscais que não são sequer possíveis de serem fiscalizados por nós porque Paulo Artung em 2015 proibiu que a gente soubesse inclusive quem são os destinatários desses benefícios e o tamanho desses benefícios se nós não pudermos melhorar o fisco nosso fisco tem hoje 300 auditores fiscais daqui a dois anos só vai ter 150 para poder dar conta de mais de 60 mil empresas que são devem ser fiscalizadas no Espírito Santo a gente não vai ter dinheiro para pagar as contas não adianta ficar fazendo promessa para o futuro sem condição nós temos que melhorar o fisco fazer o concurso público para o fisco e nós temos que fazer um novo modelo de política fiscal além de um novo modelo de política econômica para poder ter dinheiro não só para pagar a previdência mas para avançar no desenvolvimento social do Estado do Espírito Santo obrigado candidato e a gente faz um rápido intervalo e já se prepara para o terceiro bloco desse debate os candidatos poderão fazer perguntas sobre qualquer assunto o tema é livre e há a possibilidade de um candidato responder a mais de uma pergunta a gente volta já estamos de volta e os candidatos vão poder fazer perguntas sobre qualquer tema lembrando que neste bloco e também no próximo há a possibilidade de um candidato responder a mais de uma pergunta quem começa esse bloco seguindo o sorteio feito antes do debate é o candidato Renato Casagrande candidato para quem vai sua pergunta por favor vou perguntar a candidata Jaqueline nós começamos a tratar Jaqueline sobre investimento em estradas e eu disse da importância das estradas para o desenvolvimento regional para a gente levar o desenvolvimento para as 10 micro-regiões do Estado do Espírito Santo e naturalmente também uma forma de levar o desenvolvimento regionalizado é a prestação de serviço regionalizado em diversas áreas a minha pergunta assim qual é a sua visão e qual a sua proposta para o Estado do Espírito Santo para que a gente tenha um desenvolvimento equilibrado no Estado do Espírito Santo bom para você que está em casa está assistindo esse debate e sabe da importância hoje um dos nossos maiores objetivos é de fato fomentar o desenvolvimento local a oportunidade nas 10 micro-regiões do Estado do Espírito Santo e aí nós estamos propondo três ações importantes uma que é a Secretaria do Trabalho não a criação de um novo órgão de um novo aparelho administrativo mas de fato uma Secretaria que venha tratar das demandas regionais para gerar oportunidade para gerar emprego local devido a diversidade cultural e de arranjos produtivos que nós temos seja o café seja o setor moveleiro seja o setor industrial mas também aquele micro pequeno empreendedor que quer ter o seu próprio negócio e que precisa de oportunidade então para isso também a gente defende a não privatização do Banest o Banest precisa ser o banco do povo precisa ser um banco que fortaleça o povo e também algo muito importante que é o fortalecimento do Instituto Jones as decisões que hoje nós temos como consequência uma política de ajuste fiscal no Estado do Espírito Santo se deu meramente sem um planejamento de fato então nós queremos que o Instituto Jones seja um grande balizador e um grande norteador das decisões estratégicas que poderão servir ao conjunto de secretários hoje decisões melhores para levar qualidade de vida para a população além das obras de infraestrutura que nós já relatamos aqui que fizemos uma visão de integração das regiões do Estado das micro-regiões do Estado nós levamos telefonia móvel caminhos do campo e interiorizamos o serviço de segurança pública e de saúde em especial o segurança pública nós instalamos nas 10 micro-regiões do Estado delegacias de plantão que não existiam então delegacia 24 horas para poder facilitar a vida das pessoas que moram na região nós interiorizamos o serviço de saúde com parceria com os hospitais silantrópicos nós abrimos leite de UTI em Barra de São Francisco leite de UTI em Guaçuí nós ampliamos o serviço de São José do Calçal de Jerão Monteiro dos hospitais públicos lá do sul do Estado e nós fizemos serviços também ampliados na Santa Casa de Castelo na Santa Casa de Guaçuí de Mimoso e outras entidades pelo Estado da Fora isso ajudou a regionalizar o desenvolvimento da mesma forma que nós fizemos também a instalação do centro de especialidades médicas que o governo agora denominou de rede cuidar candidato Renato mesmo com todas essas ações o seu governo ele foi reprovado nas eleições de 2014 infelizmente você com todas as suas propostas não conseguiu de fato atingir o público e não teve a sua reeleição mesmo falando de todas essas ações que você acabou de citar o nosso governo ele se propõe a tomar decisões estratégicas participativa com garantia de direitos com serviço de qualidade para a população nós não podemos tomar decisões simplesmente da cabeça que saia de um secretário ou de alguém de um assessor nós queremos que o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo ele seja para todos e todas e para isso nós combateremos sim o desemprego principalmente da nossa juventude que temos aí hoje mais de 204 mil jovens que não trabalham que não estudam e que precisam de uma oportunidade o Espírito Santo ele pode ser feliz de novo e junto com Haddad nós vamos buscar isso obrigado candidata e quem pergunta agora é Carlos Manato por favor candidato o senhor tem 30 segundos para quem vai a pergunta Renato Casagrande por favor apesar desse investimento todo que ele falou que fez na Santa Casa de Cachoeiro de Castelo de Castelo lá nos hospitais públicos que ele fez lá em Jerônimo Monteiro ele teve 60% de negatividade na aprovação certo então o São Lucas teve problema judicializou muito eu queria saber se o senhor tivesse investido os 356 milhões da área de publicidade na saúde não tinha melhorado a saúde não? além do serviço que nós já relatamos aqui nós abrimos ainda serviços de cirurgias cardíacas tratamento de câncer em Colatina nós ampliamos diversos serviços em outros municípios em Nova Venecia por exemplo o Hospital Padre Máximo em Venda Nova temos investimento grande agora a saúde pública é uma área desafiadora e o candidato é médico sabe disso o meu governo ele foi nós concluímos o governo com 78% de aprovação áreas como a área de saúde que são áreas difíceis e que alguns candidatos estão aqui citando como áreas muito mal avaliadas no nosso governo a área infelizmente a área de saúde pública no Brasil é muito mal avaliada é mais mal avaliada para quem não usa o serviço de saúde como o caso do candidato Aridelma o candidato do candidato Manato que não usa o sistema único de saúde porque do que por aqueles que usam o sistema único de saúde então nós temos um governo muito bem avaliado e nós fizemos tantas obras em infraestrutura tantos programas na área social que precisamos sim de fazer divulgação e a transparência a prestação de contas faz parte da minha história de vida eu preciso estar relatando para as pessoas aquilo que a gente está fazendo que é dinheiro público é serviço público e nós fizemos isso por respeito a população capixaba que precisava e precisava saber de tudo aquilo que a gente estava realizando no período que nós governamos quatro anos que nós governamos o estado do Espírito Santo Obrigado Banata Réplica por favor O governo dele foi bem avaliado porque ele gastou 356 milhões em quatro anos com propaganda propaganda 356 milhões dinheiro que dava para comprar fazer 10 hospitais de 20 milhões dava para fazer mais 10 escolas de 4 milhões dava para fazer 10 comprar 10 mamófos dava para comprar 10 ressonância magnética mas ele fez com propaganda ele gastou em quatro anos mais do que Paulo Artur gastou agora nesse mandato gastou 243 então fazendo isso ele é um maquiador e aquele programa que tem na Luciana Gimenez você pega uma pessoa mais humilde certo e pega aquela pessoa e leva e faz uma maquiagem nela bota dente bota roupa bota tudo e vende naquele programa é só um dia então com esse dinheiro até eu fico 1 metro e 90 então não tem como esse dinheiro é o dinheiro seu ele tirou o seu dinheiro botou na propaganda eu e Bolsonaro somos contra a propaganda é o dinheiro do deputado Manato dos assessores dele na corrigidoria dos assessores dele no gabinete dele de deputado das passagens de avião daquilo que ele gasta com verbo de gabinete tudo isso ele poderia economizar também tem parlamentar que economiza que corta pela metade que usa 10% 20% então é uma avaliação rasteira que o deputado faz com relação a prestação de serviço que é fundamental e essencial para que a população possa acompanhar as campanhas de saúde de educação matrícula que a gente tem que fazer todo o trabalho de divulgação dos serviços públicos então essa avaliação é uma avaliação superficial que ele faz para a gente não falar de novo rasteira porque ele poderia economizar também no mandato dele de deputado federal porque é um mandato caro para a população brasileira para a população capixaba que poderia ser economizado na avaliação que ele está fazendo com relação a verba de publicidade que nós aplicamos prestando conta do trabalho a população capixaba obrigado candidato e agora André Moreira a palavra é sua para quem vai sua pergunta por favor para o Renato também por favor Renato você falou aí que a educação é uma das prioridades do seu governo e eu estou querendo te dar uma chance de se regenerar também com a educação você na área de ouvir as pessoas você teve um problema sério você bateu muito na população na rua quando havia demandas e também na educação você e Paulo Artung nesse sentido vocês são o mesmo governo você tirou 1 bilhão e 700 de educação para colocar na conta da previdência você vai continuar fazendo isso ou você vai fazer um compromisso de não fazer isso no seu próximo governo André e população capixaba assim tudo que eu fiz no meu governo foi orientado dentro da legislação aquilo que foi feito com as contas do nosso estado do nosso governo foi de acordo com a orientação do tribunal de contas do estado e do poder judiciário da legislação vigente se o tribunal de contas alterar essa orientação nós alteraremos a nossa conduta e nós fizemos um trabalho de muito diálogo com todos os manifestantes no período que nós governamos agora diálogo não significa deixar de ter ação de ter responsabilidade nós sempre dialogamos tivemos um palácio aberto para o diálogo e fizemos isso em horas que nós não tínhamos nem entidades à frente dos movimentos e fizemos isso de forma muito assertiva e nossa polícia atuou a polícia militar e civil também de forma muito correta e respeitosa porque nós coibimos atos de vandalismo o governo não pode se ausentar quando você tem depredação de patrimônio público depredação de patrimônio privado então o governo teve que atuar e na área de educação nós conquistamos resultados extraordinários porque nós aumentamos a qualidade da educação apesar de ter candidato aqui que fala que não nós recebemos uma herança maldita do governo anterior que não permitiu que a gente crescesse no IDEB em 2011 mas crescemos em 2013 e deixamos pronto para crescer em 2015 então nossa curva foi uma curva ascendente de qualidade da educação e de diálogo permanente com os professores e profissionais da área de educação Renato primeiro na questão da violência eu queria que vocês entrassem agora lá no meu site e vissem o vídeo em que a professora Keila é brutalmente agredida pela polícia de Renato Casagrande quando tentava salvar uma estudante então não diga isso isso não é verdade você bateu nas pessoas lá em Nova Esperança bateu nas pessoas nas manifestações aqui na cidade aqui na Grande Vitória os vídeos estão aí para mostrar isso agora você também tirou dinheiro da educação começou tirando 360 milhões e já nesse ano de 2011 quando não tinha ainda a resolução 238 do Tribunal de Contas você aplicou menos de 25% na educação que é o que determina a Constituição e veio retirando dinheiro durante o seu período foram 1 bilhão e 700 milhões durante o seu período de Paulo foram 3 bilhões e 700 milhões vocês tiraram dinheiro da educação e não podem dizer que isso é prioridade para vocês a polícia não era de Renato Casagrande gente a polícia é de Estado no meu governo a polícia é de Estado agora sim que a polícia virou uma polícia de governo é promovido quem o governo quer tá certo mas não o nosso governo é a polícia de Estado e agiu de acordo com a Constituição com a legislação quando tinha que agir agia e dialogava sempre antes para poder proteger a sociedade que queria manifestar de forma muito legítima então assim foi isso que nós fizemos quem foi respeitoso nas manifestações conseguiu se manifestar tantas vezes que estivesse desejando e a outra questão assim hora nenhuma eu apliquei menos investi menos de 25% na área de educação se eu tivesse feito isso vocês estão em casa não pode se orientar para as perguntas dos candidatos eles têm interesse em desgastar a minha imagem porque nós estamos disputando uma eleição se eu tivesse aplicado menos de 25% na educação as minhas contas estariam sendo rejeitadas e minhas contas foram aprovadas pelos auditores do Tribunal de Contas que são técnicos e pelos conselheiros do Tribunal de Contas todas as quatro anos por unanimidade obrigado candidato e agora a palavra é de Aridelmo Teixeira por favor candidato sua pergunta vai para quem? minha pergunta vai para Rose ok pode fazer é bom agora fiquei mais tranquilo aqui porque alguns outros candidatos começaram a perceber que o governo dito pelo candidato é ficção só tem na cabeça dele olha só transporte público 42% péssimo e ruim em outubro depois de três anos de governo rodoviário que ele investiu tanto 49% péssimo e ruim em fevereiro realmente acho que o Manato achou a solução para isso ele mente descaradamente quando disse que a educação foi muito boa está aqui agora o Gazeta vai dizer que é falso candidato o senhor acabou não fazendo a pergunta mas por favor agora eu já passo a palavra para a Rose sem pergunta sem pergunta que o candidato não eu gostaria eu falo já depois da resposta de Rose por favor candidato tem uma comissão aqui também que vai avaliar por favor eu queria a reposição de 14 segundos pelo tempo usado pelo senhor eu queria dizer o seguinte vamos começar o seu tempo vamos zerar esse seu tempo agora para ficar tudo direitinho por favor agora sim agora a sua resposta candidata primeiro assim é muito difícil quando a gente coloca uma candidatura como forma de oferecer uma alternativa para o Estado do Espírito Santo nós estamos diante de uma realidade tão dura e crua como nós estamos nós temos problema de desemprego nós temos problema na saúde nós temos problema na educação nós temos problema na segurança pública e temos problema da pobreza que em 2015 o IBGE ele mostrou que a partir daquela data já tinham 864 mil pessoas na linha da pobreza eu acho que o Estado não pode ser indiferente a isso quando eu falo em consertar você sabe do que eu estou falando quando eu falo em colocar a saúde de pé é porque não dá para a gente ficar pensando em metrô de superfície BRT e saber que as pessoas não são tratadas humanamente que não tem uma saúde adequada que falta escola sobretudo no interior do Estado e também não tem segurança pública as pessoas estão trancadas dentro de casa e também não temos salários decentes nem para polícia nem para professor alternativa de governar o Estado muitas pessoas falaram olha eu vou cuidar do Estado como eu cuidei da política municipalista que eu adotei eu fiquei em Brasília distribuindo investimento e não só emendas parlamentares eu fui nos programas essenciais do governo busquei recursos trouxe para o interior até para cuidar de água pergunta se o Sorretão hoje tem água com recurso federal pergunta se o Matheus tem água com recurso federal por favor candidato Aridelma os números que eu usei aqui todos eles são em publicações inclusive da própria Gazeta eu vou te dar um outro agora que em 2007 o aprendizado dos alunos em matemática era 262 em 2009 foi para 277 ou seja o governo anterior ele vinha subindo caiu para 271 em 2011 caiu mais ainda drasticamente para 267 em 2015 inep não é dado meu então se isso aqui não é fake o que o candidato estava colocando o que seria fake então na realidade pessoal o que nós estamos aqui é vendo o que parece que o governo fez muito são 4 anos ele consegue citar 5, 6, 4 coisas 8 coisas opa ele tinha que ter feito muita coisa avaliação da época é que vale então está aqui publicação pesquisa fonte na própria emissora que nós estamos hoje portanto o que eu estou fazendo aqui é trazendo uma nova proposta pessoal ele vai ruim porque tem que empregar um monte de político quando acaba a eleição por isso que ele não consegue entregar tem que ficar contando lorota para a gente obrigado candidato Rose de Freitas por favor mas nós temos uma proposta para a educação viu Aridão é valorizar professor é os técnicos escolares melhorar a educação com capacitação fazer parceria com rede privada rede IFES com inclusive federação de indústria que tem muito a colaborar para que a gente possa melhorar e oferecer educação de qualidade tem que também cuidar da remuneração por isso que eu estou toda hora dizendo que nós vamos combater a sonegação o André disse perder 5 bilhões de anos não é brincadeira também na isenção fiscal tem que saber você dá uma isenção e tem resultado resulta em trabalho emprego não pode ser assim nós estamos fazendo cortesia com chapéu alheio na verdade é isso nós temos que implementar ensino de qualidade melhorar a remuneração capacitar nós temos que cuidar de trazer escola de tempo integral do governo federal viu Oridel pode ter escola mas a escola de tempo integral que o governo tem tem que trazer o recurso para cá implantar onde se fizer necessário obrigado candidata e o candidato Renato Casagrande pediu direito de resposta porque foi citado no início dessa rodada o comitê editorial considera que o senhor tem direito a um minuto de resposta de direito de resposta por favor meu direito de resposta é de resposta com relação ao candidato Oridel Oridel porque não é ele que fala tem um ponto no ouvido dele ali ele fala como um ventrilo com o ripetino que manda ele falar tá certo e eu fico muito assustado assim a crítica que Oridel fica fazendo a nossa gestão se você for lá no livro Estado Presente que é um livro que nós publicamos pela Fundação João Mangabeira tem lá o elogio dele ao programa Coordenadores de Paz tá certo que está dentro do programa Estado Presente de enfrentamento à criminalidade então assim política não é isso gente não pode vir tacar para esse debate e há um mês atrás eram elogios à nossa ação e agora só porque é candidato tem esses ataques não vale a pena disputar a eleição dessa forma disputar a política dessa maneira tá certo porque as mentiras contadas aqui elas não não vão prosperar tá certo então é bom que a gente seja respeitoso um com o outro e deixar o eleitor tomar a decisão no domingo para eleger quem o eleitor quiser sem precisar contar mentiras aqui muito obrigado o candidato Aridel também pediu o direito de resposta mas a comissão editorial já considera que não houve ofensa a sua honra portanto seguimos com o debate por favor candidato não houve nenhum tipo de ofensa pessoal e a gente continua candidato as regras as regras são claras candidato e cabe a mim avaliar essa questão não foi considerado que houve uma ofensa contra o senhor eu peço por favor um pouco de tranquilidade e a gente segue com o debate com a candidata Jaqueline Rocha do PT por favor candidato a senhora tem 30 segundos para quem vai a pergunta minha pergunta vai para senadora Rose ok por favor candidata Rose somos duas mulheres disputando o governo do estado e estamos também no estado do espírito santo que possui um dos maiores índices de violência contra a mulher infelizmente nós vemos na polarização da política candidatos inclusive dizendo apologia inclusive a própria cultura do estupro e do papel da mulher no trabalho qual a sua posição em relação a isso depois das manifestações inclusive do ele e não aqui no espírito santo em primeiro lugar eu quero parabenizar você Jaqueline dos debates todos que nós tivemos nada contra nenhum deles mas para a mulher é mais difícil a política muito mais difícil o índice de feminicídio violência doméstica e na política a discriminação desde a verba partidária a oportunidade de apoio para que ela ingresse na vida pública nós precisamos de mulheres na política temos mais metade da população feminina e pouquíssimas na minha bancada só tenho eu de mulher imagina em 13 parlamentares então eu queria dizer assim nós precisamos mudar esse senado a nossa inclusão e aí me permita respeitosamente dizer da sua parte também eu e Jaqueline estamos disputando o governo e eu tenho proposta para o governo do estado inclusive para amparar a política contrária à violência radicalmente contrária eu tenho infinitas leis que falam sobre essa questão tem que aumentar as delegacias tem que a pobreza também feminina nós precisamos amparar as mulheres chefes de família tem um projeto inclusive para que as mulheres chefes de família possam ter preferência na inscrição da casa própria mas botão de pânico delegacia de mulheres e outra ajudá-las a capacita-las economicamente para que elas não fiquem submetidas à violência doméstica porque não tem alternativa toda vez que se faz plano de governo é muito generalizado não tem um olhar atento à questão da mulher candidata infelizmente depois do golpe contra a presidenta Dilma como o Manato colocou aqui a chamou de ladra injustamente até porque ela é candidata a senado e vai se eleger senadora por Minas Gerais vai cometer Minas Gerais vai estabelecer esse ato de desagravo a violência que sofremos numa democracia pós-golpe de 2016 uma das primeiras medidas que aconteceu foi acabar com o Ministério das Mulheres que inclusive trazia recursos para o Estado do Espírito Santo através de políticas públicas na gestão anterior de 2011 até 2014 nós possuímos maiores índices de feminicídio aqui e as delegacias de mulheres precisa que sejam atendidas por mulheres essa é uma das nossas propostas mas também queremos combater a feminização da pobreza sabemos da importância que é a participação da mulher no empreendedorismo na geração de emprego e renda mas também ela pode assumir outros espaços como o governo do Estado por favor candidata olha só quando nós falamos sobre a questão da pobreza ser feminina eu citei há pouco a estatística do IBGE de 2015 que mostra que mais de 860 mil pessoas estão na linha da pobreza recentemente o prefeito Aldir dizia que na serra 50 mil pessoas estão na faixa da miséria absoluta e o percentual elevado de mulheres chefes de família que os maridos foram para a droga foram embora e elas ficaram querendo seus filhos a mão do Estado não socorre as mulheres não olha nem o quadro social que eu descrevi há pouco e muito menos quanto que as mulheres precisam ser capacitadas ter oportunidades elas precisam ter seus filhos nessa hora quando se fala em droga a gente sabe que se não chega o Estado chega o crime organizado chega as drogas chega o tráfico estende a mão e rouba um desses meninos dessas famílias e as mulheres sofrem com isso portanto eu quero dizer que o Estado do Espírito Santo o nosso governo vai cuidar de você mulher vai ter esse olhar atento a sua necessidade e a senhora continua com a palavra para fechar esse bloco para quem vai a sua pergunta por favor eu vou perguntar por Casa Grande ele já respondeu a duas perguntas candidata Manato também Manato a senhora pode perguntar Manato eu quando falava da saúde há pouco eu escrevi um quadro e depois passando uma olhada nesse paper que está aqui eu sou municipalista eu vi que a saúde fez um modelo um tanto quanto maquiado quando diz que ia transformar os hospitais e os hospitais de especialidade nada disso aconteceu e nós temos um problema que estamos enfrentando que é o problema da hemodiálise por exemplo em que três dias na semana os pacientes estão dentro de transporte para chegar ao hospital como é que você pretende tratar essa questão da rede pública nós vamos tratar a saúde com muito carinho eu vou explicar mais detalhadamente para vocês agora nós temos lá em Dores do Rio Preto 112 ressonâncias magnéticas atrasadas nós vamos fazer um convênio bipartite com a Santa Casa que faz por 268 reais nós vamos pegar no sábado domingo e feriados com a canetinha BIC vamos autorizar aquele convênio levar a VAM vai pegar lá em Dores vai levar no sábado 14 de manhã 14 da tarde num dia nós vamos fazer 28 no outro dia mais 28 56 em dois finais de semana nós vamos acabar com a ressonância reprimida nós vamos pegar os hospitais e vamos colocar recursos ao invés de colocar na propaganda como colocaram 356 milhões vamos pegar parte desse recurso vamos botar nos hospitais filantrópicos nos hospitais filantrópicos e nos hospitais públicos dessa região se você der 5 milhões para cada um o estado tem 12 e 13 só que precisam desse recurso gasta menos de 60 milhões você vai conseguir segurar as pessoas lá não vai ter ambulância ou terapia nós vamos pegar em Cachoeiro vamos pegar em São Mateus vamos pegar em Niares e vamos colocar alta complexidade de câncer nós vamos colocar lá aparelho para fazer quimioterapia fazer radioterapia e reconstrução de mama e com sua ajuda que você vai nos ajudar espalhar mais emudiales que você trouxe várias para o estado aí nós vamos fazer isso também nós temos uma rede que não se estende ao interior do estado nós temos dificuldade as pessoas dizem isso nas pesquisas que precisam de mais médicos mais vagas nos hospitais nós precisamos de mais leitos na UTI precisamos de mais médicos especializados na geriatria pediatria cardiologia esse atendimento que é tão importante para a população está esfacelado porque nós não temos como dizer que no município apenas a rede cuidar que eu acho que é uma boa rede de saúde ela precisa dos equipamentos que nós ressonância tomografia endoscopia misture elétrico precisa e nós sabemos que não tem recursos no estado para isso portanto o importante é trazer os recursos do governo federal parte que nos cabe para aplicar impostos de saúde UPA hospitais e estruturar saúde adequada só o que nós falamos aqui o hospital geral de canista está lá trouxendo recursos está lá parado precisa de gestão tem que construir um hospital infantil novo obrigado candidata por favor Rose de Freitas o dinheiro tem ele é mal aplicado tudo que você falou que tem que comprar nós temos que comprar só que a prioridade são outras as pessoas não podem gastar 356 milhões e não equipar os hospitais não pode fazer isso para que tanta propaganda Bolsonaro está apanhando Bolsonaro está apanhando mais do que pão e está crescendo por quê? porque Bolsonaro é radicalmente contra as propagandas nos órgãos públicos aí ele está apanhando eu também sou radicalmente são 356 milhões o que nós vamos fazer com esse dinheiro? vamos dar para os hospitais vamos fazer o aqui da BAM vamos fazer no seminário vamos fazer ampliar a rede de cuidar é um grande programa vamos fazer mais 3, 4 vamos pegar os hospitais que estão precisando vamos comprar mais leitos de UTI você sabe quantos leitos de UTI você compra com 356 milhões? 350 mil diárias então é isso que nós vamos fazer redirecionar o dinheiro para fazer a coisa certa igual Bolsonaro quer eu vou fazer porque eu sou bolsonariano muito obrigado candidato e a gente volta já com o último bloco desse debate entre os candidatos ao governo do Espírito Santo bloco com temas determinados para o sorteio lembrando que haverá a possibilidade de um candidato responder a mais de uma pergunta como aconteceu agora neste último bloco a gente volta daqui a pouco até já de volta com o último bloco do debate entre os candidatos a governador do Espírito Santo agora os temas são determinados para o sorteio eu já vou sortear aqui o primeiro tema quem vai responder agora é o candidato quem vai perguntar é o candidato Carlos Banato o seu tema candidato é mobilidade urbana o senhor tem 30 segundos por favor quem é que responde? Renato Casagrande por favor no programa de 2010 ele falou de BRT ele falou de aquaviário ele falou de túnel conversas inclusive gravadas que ele conversou com pessoas da Odebrecht sobre esses assuntos que estão aí eu queria saber por que ele falou que ia fazer tudo em 2010 passaram-se 4 anos e ele vai fazer tudo de novo o que aconteceu de lá pra cá que ele não conseguiu resolver e que é uma oportunidade muito bem senhoras e senhores capixabas já disse aqui sobre mobilidade quantidade de investimento que nós fizemos em mobilidade nós de fato elaboramos o projeto do BRT o túnel não o túnel já estava com o projeto contratado antes de eu chegar tá certo? não tive responsabilidade nem mas no BRT nós contratamos o projeto projeto grande que demora pra ser elaborado pra preparar edital nós contratamos o projeto do aquaviário e esses projetos foram ficando prontos já ao final da nossa gestão tá certo? e tenho interesse sim se tivermos oportunidade de governar o estado que eu peço a vocês com muita humildade o apoio pra que eu possa dar sequência a esse plano de mobilidade nós vamos começar a implantar o BRT sim porque fazia parte do nosso programa da nossa intenção e nós colocamos o projeto pra ser elaborado e elaboramos o projeto e também do aquaviário elaboramos o projeto e eu quero implantar o aquaviário e iniciar a implantação do BRT que não se faz rapidamente mas nós começamos diversas obras que eu já citei pra vocês aqui algumas nós concluímos outras ficaram em andamento e é isso que a gente tem que fazer o que uma gestão tem que fazer dar sequência a outra gestão quando paralisa as obras isso é prejuízo pra sociedade todas essas obras que eu iniciei já poderiam estar prontas veja a novela que é Leitão da Silva gente o Portal do Príncipe mas especialmente Leitão da Silva uma novela já podia ter terminado há mais de dois anos mas pro Picuinha não terminou e nós vamos terminar todas essas obras com certeza a colocação da cerca na ponte poderia ser feito o aquaviário me dá 30 dias me dá 30 dias que eu boto o aquaviário pra funcionar porque tá tudo quase pronto e é burocrático a Leitão da Silva é questão de vontade política e botar mais dinheiro agora melhorar os pontos de ônibus melhorar o Transcall certo melhorar a sinalização isso não custa tanto dinheiro não eu tenho certeza que o dinheiro que foi feito em propaganda se tivesse usado pra melhorar o Transcall melhorar os terminais do Transcall tivesse usado pra melhorar os pontos de ônibus a sinalização estaria hoje bem melhor então o que que acontece é prioridade todo governo tem que ter prioridade eu vou ter a prioridade de cuidar das pessoas e da mobilidade urbana não tenho prioridade não tenho compromisso com propaganda a propaganda eu vou fazer com um governo bem feito nós fizemos sim um trabalho importante da melhoria do sistema Transcall colocamos internet nos terminais nós renovamos a frota do sistema Transcall nós fizemos um processo licitatório do sistema Transcall então nós demos estabilidade ao sistema Transcall nesse período que nós governamos o estado e é bom que a gente tenha responsabilidade com aquilo que a gente fala e com aquilo que a gente quer propor à sociedade capixaba contratar um serviço como aquaviário se quiser fazer em parceria com o setor privado integrado com o sistema Transcall para permitir que a pessoa use o ônibus e use o aquaviário exige a publicação de um edital de prazo para contratação não é que se faz num tiro não tem que se fazer num processo legal porque a administração pública exige isso porque esse patrimônio não é nosso não é pessoal esse patrimônio é da população capixaba e é por isso que a gente tem que ter responsabilidade em seguir as normas legais então tudo que nós começamos se vocês me derem oportunidade gente eu vou concluir para fazer esse estado voltar a crescer é isso que eu desejo Obrigado candidato e a palavra agora é da candidata Jaqueline Rocha eu vou aqui sortear o seu tema candidata deixa eu me ver o seu tema candidata é educação por favor para quem vai a sua pergunta André Moreira Ok André nós sabemos muito bem o que que significa a PEC 95 a emenda constitucional 95 e o congelamento por 20 anos em saúde educação áreas da assistência e também sabemos que nenhuma gestão anterior a essa que nós estamos aqui pleiteando cumpriu a constituição estadual de investir 2,5% do seu orçamento na área de ciência e tecnologia qual a sua proposição e seu pensamento em relação a isso você sabe que esses 2,5% hoje Jaqueline eles estão em torno de 420 milhões de reais poderiam ser a base para a construção da universidade pública estadual talvez inclusive dinheiro a mais poderia fazer mais até do que isso mas no nosso no nosso programa tem a proposta da criação dessa universidade pública estadual descentralizando retirando daqui do centro da grande vitória essa oportunidade dando oportunidade as pessoas que estão em outras regiões do estado para fazerem um curso superior mas com um enfoque no desenvolvimento do estado do espírito santo no novo modelo de desenvolvimento do estado do espírito santo e do acesso também às pessoas principalmente à juventude especialmente à juventude negra no interior do estado que possa ter acesso a essa função mas a gente tem que lembrar que a educação de novo foram retirados os valores da educação para colocar no rombo da previdência só no ano de 2011 a 2014 foram 1 bilhão e 700 milhões e quem diz que não poderia ter sido feito essa manobra essa pedalada é na verdade o artigo 70 e 71 da LDB então não tem resolução do TCE que possa resolver isso não viu Jaqueline dinheiro retirado da educação também poderia estar nessa universidade estadual então a gente vai se comprometer em garantir 30% para a educação inclusive nessa área da universidade estadual quero me reportar para você que está em casa assistindo esse debate aqui com a gente e dizer que eu tenho muito orgulho do meu candidato a presidente que é o Fernando Haddad eleger o primeiro professor presidente da república de fato significa um avanço para o Brasil todo mundo aqui reivindica a educação todo mundo aqui coloca a educação como prioridade mas foi quando Haddad foi ministro da educação que nós tivemos o avanço de 17 unidades do IFES aqui tivemos o avanço do ProUni tivemos o avanço do Caminhos da Escola Ciências Sem Fronteiras que já foi no governo da Dilma mas foi uma política de continuidade também do governo do Lula assim como o FIES muitos dos que estão assistindo aí com certeza acessam o FIES para poder fazer o curso superior e a nossa perspectiva é que esses 2,5% que nenhum gestor utilizou até hoje é o recurso que nós vamos construir a Universidade Estadual do Estado do Espírito Santo Jaqueline o nossa bolsa tem tirado 34 milhões da educação pública para botar na educação privada de nível superior só no ano de 2011 foram na verdade foram 360 milhões retirados da educação e nesse ano só 24% foram aplicados na educação devia ser 25 no ano de 2012 foi 23% aplicado na educação deveria ser 25 no ano de 2003 foram 22% aplicado deveria ser 25 no ano de 2014 23 de novo no ano de 2015 21% no ano de 2016 19% é muito descaso com a educação nos dois governos que são o Casa Grande e Paulo Artung nós vamos utilizar o orçamento vamos voltar ao orçamento do Estado do Espírito Santo para garantir melhoria nas condições de vida da população especialmente da população mais pobre a educação é a chave para o nosso desenvolvimento por isso nós vamos aumentar para 30% o orçamento da educação e vamos garantir melhora na qualidade do futuro da vida do Capixaba obrigado candidato e o candidato Renato Casagrande pediu o direito de resposta mas eu já considero que não houve nenhum tipo de pedido de ofensa ah então tá bom então vamos continuar o senhor acenou assim então vamos seguir com o debate a palavra é de Rose de Freitas o tema da sua pergunta agora candidata é saneamento básico é o tema da sua pergunta para quem vai? saneamento básico vou fazer para o Renato Casagrande ok Renato eu sou municipalista né trago recursos de Brasília que não são de emenda dos programas de Brasília trago de volta os impostos que o povo paga em forma de investimento para os municípios não tem um município do estado do Espírito Santo norte, sul nenhum que não tenha investimento que nós temos no governo federal mas se há o investimento que no Espírito Santo se fez pouco e não trouxe recursos em parceria com o governo federal é a área de saneamento básico por quê? saneamento básico nós temos que ter compreensão que precisa de investimento do orçamento e precisa de investimento do setor privado quando eu tive no governo nós fizemos uma parceria com o setor privado para investir no saneamento do município da Serra a atual gestão fez agora em Vila Velha eu compreendo que é possível fazer sim mantendo o controle da gestão total da empresa de saneamento é possível fazer parcerias para que haja investimento e maior prestação de serviço 40 e poucos municípios do estado são gerenciados pela Cezan que tem uma capacidade de investimento e de captação de recurso boa e isso permite que o estado vá fazendo investimentos importantes e que tem feito mas é insuficiente perto da nossa necessidade o grande problema senadora Rose estão nos municípios que tem o serviço autônomo de água e esgoto e que você de fato acompanha muito bem isso especialmente na Funasa uma vez que eles têm pouca capacidade de buscar recursos de financiamento porque são empresas muito pequenas são autarquias muito pequenas então os municípios pequenos ficam prejudicados nós agora conquistamos no período do nosso governo um recurso de financiamento de água de paisagem que está permitindo fazer investimento no Caparaó e está permitindo fazer investimento aqui na região metropolitana mas tem que de fato aumentar essa relação do governo do estado com o governo federal para que atenda especialmente a esses municípios pequenos Renata Casagrande nós trouxemos recursos para saneamento básico inclusive teve oportunidade de estar lá na assinatura eu não tive oportunidade de trabalhar em Brasília por exemplo Nova Venécia para Sorretão nós trouxemos também recursos do governo federal trouxemos agora lá para o Alto Jatibocas um lugar pequeno mas de grande produtividade na área da agricultura nós trouxemos também água e saneamento básico trouxemos para Guaçuí trouxemos para Alegre trouxemos para vários municípios esse é um recurso porque abaixo tem 70 e poucos municípios que tem abaixo de 50 mil habitantes e o governo federal não contempla essa política de saneamento básico nem de água nem de esgoto nem de tratamento de resíduos sólidos na verdade os governos estaduais se esquecem de olhar para a necessidade essa é uma matéria de saúde para a necessidade de construir parcerias e fazer com que a Cezan invista de verdade nas redes de esgoto do nosso estado eu fiz um investimento de um bilhão de reais na época que eu governei o estado só na empresa Cezan só em saneamento mas eu tenho aqui que reconhecer que a gente tem que ampliar e avançar nos municípios que tem serviço autônomo de água e esgoto o SAI esses municípios estão de fato com dificuldade e nós sabemos que estamos muito atrasados no objetivo de universalizar o sistema de saneamento portanto eu sei e está no nosso programa um investimento forte do setor público através de parceria com o governo federal o governo federal precisa de fato fazer investimento mais forte nessa área e nós temos que resgatar um recurso da macro drenagem de Vila Velha que você acompanhou bem esse recurso de 347 milhões de reais que é um recurso importante para resolver a questão de Vila Velha e precisamos de arrumar um recurso para atender as comunidades rurais com abastecimento de água em especial que muitas delas estão sofrendo obrigado candidato e o senhor continua com a palavra o tema da sua pergunta é impostos por favor candidato para quem vai a pergunta enriquecer esse debate está certo a questão de impostos o brasileiro já tem uma carga tributária excessiva a má qualidade dos serviços de forma geral e desvio de recursos tem colocado a população muito descrente da política e nós estamos aqui querendo governar o estado eu desejo governar o estado e temos que ter proposta de relação com o setor privado com relação a área de tributos qual que é a sua proposta dessa área senadora desde que fui eleita deputada federal eu federal por seis vezes senadora que trava uma grande batalha que os governadores estaduais interpõem e não deixa que aconteça é a reforma tributária a mais alta carga tributária do mundo e a variedade de impostos nós chegamos a ter 52 se não me engano impostos diferenciados o sujeito tem que parar um dia inteiro homem ou mulher para pagar seus impostos tirar aquelas notas todas e não sabe porque um paga é na mesma área do outro primeira coisa nós aqui pagamos impostos como todos pagam esse recurso vai para Brasília e lá nós não temos o retorno de nada primeira coisa é fazer uma reforma tributária e brigar e como governadora participar porque é uma política extremamente burra porque você acha que você arrecada mais porque o imposto é maior na verdade a sonegação é alta porque ninguém consegue pagar essa carga tributária do jeito que está pretendemos participar desse movimento precisamos olhar internamente o que é possível fazer para reduzir imposto em algumas áreas e sei que eu falar isso as pessoas mas vai reduzir imposto vai diminuir receita mas se você diminui o imposto da condição de pagar você acaba estimulando a questão da produtividade a questão dos negócios fazer a roda financeira e econômica girar isso nós pretendemos fazer com compromisso de governo eu perguntei a senadora Rosa poderia perguntar também ao deputado Manato porque assim o tema da reforma tributária é fundamental para a gente distribuir renda nós temos duas razões de concentração de riqueza no nosso país uma é o desenvolvimento tecnológico a ausência do Brasil como gerador e produtor de tecnologia o outro é um sistema tributário que é regressivo quanto mais você ganha menos você paga proporcionalmente então quem ganha menos paga mais quem ganha mais paga menos então isso é importante que a gente debata no Congresso Nacional se eu tiver a oportunidade de governar o Estado eu quero incentivar muito a nossa bancada para fazer esse debate a gente achar um caminho para a reforma tributária a outra questão é que nós aqui no Espírito Santo temos que ter as condições de competitividade das nossas empresas igual as empresas que atuam em outros estados então o sistema de compete o sistema de incentivo que a gente tem que dar às empresas para que elas possam gerar emprego e renda nas mesmas condições de outras empresas de outros estados é um caminho que a gente tem que perseguir aqui no Espírito Santo por favor candidata olha todos falam que vão defender se postar o lado da reforma tributária isso não acontece particularmente há 20 anos esse debate voltou à tona e toda vez que nós chamamos os estados para participar dessa conversa e não falo só da questão dos impostos estaduais que tem que haver uma revisão inclusive para estimular em que os setores possam ter uma redução dessa carga tributária dos seus impostos para que possa por exemplo nós temos as pequenas e pequenas empresas temos uma legislação específica sobre elas mas quando eu estava conversando com as cooperativas e as associações quando a gente fala com as cooperativas sabemos que o microcrédito já traz uma dificuldade enorme devida exatamente a questão tributária também então o estado pode colaborar e muito na questão de estimular através de crédito que ele pode proporcionar para que negócios sejam feitos nessa escala de micro e pequena empresa agora tem que se postar ao lado nacionalmente da questão da reforma tributária obrigado candidata e o próximo a falar é Aridelmo Teixeira e o seu tema candidato é o seguinte segurança é o seu tema para quem vai a pergunta por favor Renato por favor bom primeiro só concluindo o outro embora falar do que eu falei mentira eu vou dizer a sua fonte Renato Casagrande facebook fonte a gazeta ele diz que abre e não fecha escola a gazeta classificou de falso minha avó dizia o seguinte para ser mentiroso basta provar uma mentira Manato qual a sua proposta para o tema segurança a minha proposta para segurança é uma proposta ousada primeiramente nós vamos resgatar autoestima do policial militar que está muito baixa resgatando valorizando o policial nós vamos equipar toda a polícia nós vamos usar tecnologia junto com a polícia além de nós colocarmos darmos colete darmos uma retaguarda jurídica para que ele possa ir para a rua além de nós darmos o carro a bala nós vamos colocar em todo em todo carro da polícia vai ter um tablet esse tablet será para fazer o que? para você pesquisar o SUSP que é o sistema único de segurança pública que já tem em São Paulo ali você consulta se a pessoa é bandida ou não você faz essa consulta você pode consultar pelo Waze a melhor trajetória que o policial militar vai seguir você pode também receber orientações dos ciodes isso aí são coisas de interessante nós não vamos entrar em morro eu vim do morro do Rumão fiquei 11 anos morando lá eu sei o que é o morro é o melhor lugar para morar é um lugar bom você mora pessoa sadia não vamos entrar com bala lá não nós vamos vigiar os morros com o dronen o dronen vai vigiar vai lá no morro vai ver onde está o bandido um dia vai no segundo dia vai no terceiro dia no quarto dia vai diretamente naquele lugar onde tem um bandido e tem a droga e resolve o problema é isso que nós vamos fazer nós vamos cuidar das pessoas vamos respeitar o mais humilde que não escolheu para ir morar no morro ele teve que morar lá bom nossa proposta na área de segurança são três blocos primeiro pode ver que a velha política só usa cuidar da consequência ok na realidade a causa da nossa violência pessoal é o descaso que essa velha política teve com a educação até hoje alguém que já governou o estado afundou a educação está nos números volta para ser candidato e diz que passou quatro anos fazendo projeto por quê? que quem estava cuidando dos projetos eram os políticos desempregados que concorreram nas 16 alianças dele hoje são 18 você imagina como é que vai ser os próximos quatro anos então nós temos que cuidar pessoal de trazer profissionais para dentro do governo é usar o servidor ativo do governo para assumir e gerar conhecimento aí em curtos prazos é gestão profissional não é gestão política e isso Aridelmo 14 é o mais especializado e está aqui à disposição de vocês é assim que nós vamos guardar é o novo na nova política nós vamos criar a polícia de divisa a droga não nasce no morro não ela entra a droga o carro roubado o bandido as armas elas entram pelas nossas divisas nós vamos colocar comandado pela polícia militar nós vamos colocar nas nossas divisas 600 homens vigilantes para que a polícia tome cuidado olha para não entrar bandido no espírito santo não entrar a droga não adianta só combater a droga lá no lugar onde ela está não tem que fazer com que ela não entre aqui e nós temos um projeto social para essas áreas de risco maravilhoso nós vamos pegar nos presídios de baixa periculosidade encher de oficinas fazer lá com que haja a produção de material esportivo e ir lá nessas comunidades carentes onde tem essas escolinhas que não tem dar esse material esportivo lá para eles para trazer o menino para a escola e ele indo para a escola ele vai para a escolinha e vão fazer os campos de várzea deles para que ele tenha dignidade isso é tratar isso é cuidar das pessoas obrigado candidato e agora André Moreira chegou a sua vez de perguntar o tema para a sua pergunta é o seguinte corrupção por favor candidato para quem vai a pergunta a quem eu posso perguntar o senhor pode perguntar a todos menos ao candidato Renato Casagrande então eu vou perguntar o Manato por favor Manato esse tema da corrupção é um tema importante porque você sabe que o pessoal é um dos partidos que defende a lisura do serviço público a lisura da atuação não está envolvido lá na na Lava Jato um partido que é tranquilo em relação a isso e lutou contra o Cunha e você tem que falar da corrupção qual é a sua proposta para o combate à corrupção no estado do Espírito Santo se você for governador André eu conheço o Pissol eu conheço Ivan Valente junto com ele com Glauber nós também fizemos a frente de combate à corrupção nós estávamos lá nessas dez medidas certo o que nós vamos fazer é o que Bolsonaro está defendendo lá eu não assinei a CPI para instalar para acabar com a Lava Jato André eu não assinei sete deputados federais assinaram principalmente do foro de São Paulo não vocês mas os outros deputados do PSB do PT eles foram lá e assinaram o PT que agora né o Zé Disseu está querendo o que quer acabar com o Ministério Público para não investigar isso no combate à corrupção então nós vamos combater tolerância zero à corrupção vamos apoiar a Lava Jato aqui no governo do estado é zero a tolerância à corrupção corrupção não é só roubar dinheiro também não você encher de cargo comissionado é corrupção também eu vou fazer uma reforma administrativa que vai valorizar o servidor que nós vamos diminuir 20% das secretarias vamos diminuir 20% dos cargos comissionados e o secretário ele pode escolher eu sou democrático ou ele vai trabalhar no carro dele ou de ônibus ou de aplicativo isso é combater a corrupção porque ele vai com o seu dinheiro trabalhador ele vai com o carro ele vai com o carro do governo com o motorista qualquer diretorzinho tem então André eu conto com o apoio do PSOL eu conto com o seu apoio que é o homem de bem para a gente acabar com esse tipo de corrupção Manato você pode 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 contar com a gente nesse aspecto porque você sabe que o pessoal é um partido tranquilo mas o seu candidato a presidente tinha Valdo Açaí que é uma funcionária fantasma que recebia dinheiro da Câmara para vender açaí lá na praia onde o Bolsonaro tinha uma casa de praia Bolsonaro também utilizou o auxílio moradia tendo direito a apartamento funcional isso é corrupção também e recebeu 200 mil da JBS e depois lavou esse dinheiro mandando de volta para o partido para voltar para ele aliás esteve num partido que é o PP que é um dos partidos mais corruptos ele esteve lá durante esse tempo todo nunca ligou para isso achava normal inclusive tirar o dinheiro que ele recebeu devolver para o partido e depois é uma lavagem de dinheiro que ele fez porque ele achava que não podia receber da JBS poderia fazer isso diretamente você eu sei que é um sujeito que tem essa pegada mas o Bolsonaro não é ele não é um sujeito honesto como vocês dizem e eu queria dizer que você precisa repensar sua posição em relação a esse candidato eu sou bolsonariano o bolsonariano não faz isso está tudo explicado o que aconteceu realmente o dinheiro da JBS ele devolveu o partido teve que dar o dinheiro do fundo partidário para ele se Bolsonaro fosse alguma coisa ele está em casa você sabe onde eu visitei Bolsonaro no hospital você sabe aonde o PT visitou Lula na prisão olha a diferença foram lá na prisão visitar Lula eu visitei no hospital então ele estaria preso o candidato do PT está indiciado na Lava Jato está indiciado o Haddad está indiciado na Lava Jato o Bolsonaro não entendeu então o que nós não defendemos é que nós temos que acabar com esse negócio de Lava Jato as pessoas receberam aí um monte de dinheiro negociaram foram delatados e ninguém está olhando isso vai lá pelo amor de Deus vocês vão lá no Google vai no G1 vai em todos os lugares e pesquisa capixabas envolvidos na Lava Jato pesquisam vê quem vocês vão achar e depois vocês tomam a decisão não sou eu não vocês tomam a decisão Bolsonaro não obrigado a todos os candidatos e chegou a hora das considerações finais para cada um dos senhores aqui no intervalo a gente chegou a aventar a possibilidade de aumentar em 30 segundos o tempo da consideração final mas houve uma nova afinação do debate e agora o tempo volta ao plano inicial os senhores vão ter um minuto para as considerações finais e quem começa de acordo com o sorteio feito previamente é a candidata Rose de Freitas por favor candidata a palavra é sua primeiro obrigado a todos que participaram desse debate publicamente parabéns da Gazeta a todos que nos ouviram com paciência você eleitor você cidadão eu queria levar uma mensagem em relação a esta disputa ao governo do estado eu sou senadora nunca fui cargo executivo como outros que me antecederam que estão no governo que já passaram querem voltar também já antes anteriormente não tinham sido candidato nem a cargo executivo e não ocuparam com essa tarefa eu quero dizer que sou uma mulher uma cidadã uma política que já tem oito mandatos que traga o recurso considerado uma das melhores senadoras do Brasil mas eu não quero apenas ser a senadora da república eu quero ser a governadora do Espírito Santo para mudar o Espírito Santo para cuidar da educação de aplicar em vez de carregar a pasta de todos os governadores eu quero trazer o recurso aplicar saúde, educação segurança pública melhorar o Espírito Santo obrigado candidato e a palavra agora para as considerações finais é de Jaqueline Rocha do PT por favor quero agradecer aqui a presença de todos e todas dos candidatos da candidata e agradecer você que está em casa por essa oportunidade de ouvir algumas das nossas propostas dentro do nosso programa de governo tem apontamentos que é muito importante para a gente levar o desenvolvimento esperançoso do estado do Espírito Santo nós queremos olhar pela juventude queremos olhar pelas mulheres e de fato dizer ele não queremos olhar por todos aqueles e aquelas que se sentem hoje injustiçados e invisibilizados pelo governo nós queremos criamos uma política porque a nossa política comandada pelo presidente Lula já foi aprovada por você nós criamos o Ministério da Pesca criamos o Ministério das Mulheres criamos políticas sociais importantes Ministério do Trabalho Economia Solidária foi tudo coisa do governo do PT e nós sabemos fazer gestão para o povo e no dia 7 de outubro eu preciso do seu voto para estar inclusive no segundo turno porque é isso nos vemos nas urnas Obrigado candidato e agora palavra final Renato Casagrande do PSB por favor candidato Obrigado André obrigado a todos as candidatas aos candidatos a Rede Gazeta parabéns eu quero me dirigir aos capixaba dizendo que nesses últimos meses eu percorri todos os municípios desse estado vi o desânimo a falta de esperança de muitos pela inércia de serviços públicos mas também vi renascer a esperança com a proposta que nós discutimos coletivamente junto aos capixabas que tem o objetivo de resgatar a justiça a democracia resgatar as oportunidades e a ética no estado do Espírito Santo e também ofertando aos capixabas a minha experiência ofertando aos capixabas meu conhecimento do estado ofertando aos capixabas a minha disposição para o trabalho o meu equilíbrio e a minha responsabilidade e é por isso nessa esperança de dias melhores de fazer esse estado crescer então eu quero pedir a você a você que está nos acompanhando ao seu vizinho a sua família que nos dê oportunidade de chegar ao governo e de novo fazer esse estado voltar a crescer Casa Grande 40 muito obrigado e boa noite a todos Obrigado e agora Aridelmo Teixeira do PTB sua vez de despedir Obrigado Bom, primeiro gostaria de demonstrar a satisfação de estarmos chegando nessa fase da campanha nós trouxemos uma proposta nova trouxemos um grupo novo você que está aí cansado de anos entra anos sai anos de 4 em 4 anos as pessoas voltam muda a cor da propaganda promete a mesma coisa que tinha prometido há 4 anos anteriores volta de novo faz um ah fiz, fiz, fiz não, nós somos profissionais nosso grupo não tem nenhum político não vou empregar ninguém eu queria que você desafiasse os candidatos a não empregar todo mundo que está na campanha dele não estou usando o fundo do partidário porque eu gosto de dar exemplo tem candidato que está gastando 4 milhões e 900 mil de dinheiro público daria para reformar escola se gosta de escola mesmo daria para fazer o Aridelma abriu mão de fundo do partidário está fazendo isso com recursos próprios para atender você uma nova proposta entre no meu site aridelma14.com.br que tudo aqui que não foi respondido você vai encontrar lá para a gente poder conversar vote em mim Aridelma você, sua família seus amigos obrigado candidato e agora André Moreira do PSOL por favor a sua despedida eu queria agradecer também a Gazeta agradecer os companheiros que estão aqui a Jaqueline e a Rose as duas mulheres que estão aqui representadas e queria dizer o seguinte o PSOL é um partido de esquerda não tem vergonha de dizer isso nós somos socialistas e defendemos o Estado como instrumento do desenvolvimento do Estado do Espírito Santo o Estado e o serviço público como garantidor do direito seu da senhora e do senhor que estão aí da criança do idoso o PSOL é um partido necessário por isso no 7 de outubro é preciso votar no PSOL 50 para governador 50 para presidente no Boulos mas também nas nossas candidatas nossos candidatos a deputados estaduais federais e Senado então a gente agradece a oportunidade do debate fizemos um debate propositivo mas também sem deixar de apontar os erros das administrações anteriores eu quero dizer que no PSOL no dia 7 de outubro é 50 e ele não para garantir o futuro do Brasil obrigado e agora Carlos Banato por favor a sua consideração final vocês sabem que o nosso sangue é A negativo é O positivo o meu sangue é JB Jair Bolsonaro esse é meu sangue esse é meu DNA eu digo para vocês eu perguntei claramente ao candidato Casa Grande respeitosamente você vai ficar com Bolsonaro ou com Haddad ele não falou que ia ficar com ninguém vai conversar com a executiva que ele faz parte desculpa Renato mas você não vai ficar com Bolsonaro você vai ficar com Haddad todos nós sabemos disso entendeu então eu peço a vocês quando vocês chegarem agora vocês querem ver Bolsonaro aqui no segundo turno a 2 e meio 2,30 segundos 2 minutos e 30 segundos todo dia no programa de televisão vota no Manato vocês querem que ele venha para cá duas vezes vota no Manato Manato é 17 Bolsonaro é 17 no dia 7 só vai dar 17 Bolsonaro e Manato deixa eu cuidar de vocês obrigado e eu agradeço a todos os candidatos aqui presentes e agradeço a sua audiência o nosso desejo é que esse debate tenha contribuído para a definição do seu voto o futuro governador do Espírito Santo está aqui no estúdio hoje e está nas suas mãos escolher pelo exercício do voto quem vai governar o nosso estado pelos próximos 4 anos a eleição é no próximo domingo a TV Gazeta e os demais veículos da rede G1 Gazeta Online Jornal da Gazeta CBN vão acompanhar tudo todos os detalhes para levar as informações para você em primeira mão obrigado pela sua audiência e bom voto no domingo vote consciente e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma